Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e no vídeo de hoje eu vim trazer o tema como essa pessoa está se sentindo após o nosso afastamento. E esse tema vale tanto para relações amorosas quanto para outros tipos de relação, tá bem? Ai ai, então vamos lá. O número 1 a gente tem o F verde, o 2 o A laranja e o 3 o R vermelho. Respirem fundo e escolham com calma qual vocês mais se sentirem atraídos, qual mais chamar a atenção de vocês, tá bem? Vamos pensando aí que eu já vou começar. Quem ainda não conseguiu escolher, porque essas minhas introduções são muito rápidas, é só vocês darem pausa que aí vocês vão ver melhor. Então dá pausa agora que eu já vou começar, tá? Nossa, minha voz tá chata hoje. 1, 2, 3 e... é isso. Vamos lá, pro pessoal que escolheu o F verde, que é o montinho número 1. Vamos ver como essa pessoa tá se sentindo após o afastamento de vocês? Vamos destrinchar. Vamos lá. Maralho. Mostra pra mim como essa pessoa tá se sentindo em relação ao pessoal que escolheu o montinho número 1, que é o F verde. Como essa pessoa tá se sentindo após esse afastamento? Mostra pra mim? A pessoa de olho. De olho na surdina. Aqui tem gente que tá arrependida, arrependida, porque a carta da lua é equivalente ao oito de copas, né? E o oito de copas é aquela carta da pessoa indo embora, deixando as taças pra trás, dando as costas pra um sentimento, mas indo embora tá com aquela sensação de... ainda gosta, ainda queria estar ali. Essa pessoa é muito racional? Cabeça dura? Teimosa? Quem foi que tomou essa decisão de ir embora? Foi essa pessoa? Calma, vamos ver. Tem alguém se culpando aqui por alguma coisa, tá? Alguém se sentindo culpada. Essa pessoa aqui tá se sentindo culpada, culpada. O que tá acontecendo aqui? Como é que essa pessoa tá se sentindo após esse afastamento? A pessoa se isolou. Tá. Aqui tem alguma... Pra algumas pessoas teve algum tipo de briga, algum tipo de desentendimento verbal. É... Eu tô vendo uma briga um pouco calorosa. Não é pra todo mundo, mas eu tô vendo uma discussão calorosa. O que que é isso? Não sei o que que é isso. Eu tô sentindo um gosto específico de uma fruta na boca, mas eu não consigo lembrar que fruta é. Que fruta é essa? Esquisito? Vamos lá. Deixa pra mim. Gente, essa pessoa... Ó! Eu tinha botado a carta aqui dentro e a carta quis sair de novo. Essa pessoa tá stalkeando vocês pesado, tá? E de novo, parou aqui. Na raposa. E mais uma vez a gente tem a pessoa que tá agindo na racionalidade. Alguém que não tá querendo transparecer sentimento. Tá querendo agir como se fosse frio ou fria, mas no fundo tá sentindo. Aqui tem uma tristeza profunda. Eu vou falar muito grande, mas profunda e muito grande é a mesma coisa. Aqui tem uma tristeza muito grande por estar afastada ou afastada de você, tá? Não estar no seu cotidiano. Ou tem alguma coisa com intimidade. Não ter mais intimidade com você. Aqui é uma pessoa que ela pensa em dar o braço a torcer e a retomar essa relação. Seja de amizade, de amor, não interessa. Essa pessoa pensa em retomar. Só que aí vem o eu racional dessa pessoa e fala não. Aqui também tem o quê da pessoa achar que você fez ele ou ela sofrer, tá? A pessoa se sentir vítima. A pessoa fica não, fulano fez isso comigo, fulana fez isso comigo, então não vou dar o braço a torcer. Mas ainda assim a pessoa continua te espionando, né? Continua querendo saber sobre... Tem alguma coisa nas suas costas. Alguém tem uma tatuagem nas costas ou alguém usa bastante as costas nuas. Ou essa pessoa tinha o costume de colocar a mão nas suas costas. Tem alguma coisa com ancorar. Ancorar de forma macia. Eu não sei o que isso significa. Eu tô ouvindo a frase ou a palavra smooth sailing. O que que é isso? Smooth sailing. Eu sei que sailing tem a ver com um navio, né? E smooth é uma coisa macia. Uma coisa com... Sabe? Um corar de forma leve. De forma... Hum? Não entendi, gente. Eu vou continuar com isso, senão eu vou ficar parada aqui. A gente tem o sete de ouros. Essa pessoa pode estar esperando você comunicar, você mandar mensagem pra ele ou pra ela, tá? Aqui a gente tem, das duas uma, pessoas que estão saindo bastante, mas pra passar uma imagem de uma coisa. Tipo, vou dar um exemplo. Você tá brigado com seu amigo. Aí seu amigo começa a sair com todos os outros grupos de amigo que tem pra fingir que tá se divertindo, não sei o que, não sei o que lá e não está. E aqui a gente também tem um grupo de pessoas que não está saindo de casa. O grupo de pessoas que ficou recluso, reclusa, que tá querendo se afastar de ambientes sociais, de meios sociais. Aqui tem até o quê? De achar que tá sendo julgado ou julgada por alguma coisa. Tem pessoas aqui um pouco paranoicas. Pra algumas pessoas, essa pessoa pode ter um amigo em comum ou um conhecido conhecida que quando te vê na rua ou te vê em algum lugar, sempre avisa essa pessoa que tá vendo você, entendeu? E isso mexe com a pessoa. A pessoa não gosta de saber notícias de você. Tipo, vamos supor, você vai numa boate, aí vem alguém que conhece essa pessoa e te vê. Aí essa pessoa com certeza vai mandar mensagem falando, ó, encontrei fulano aqui. Encontrei ciclano aqui. E aí essa pessoa fica super doída. Vocês acham que a pessoa tá obcecada por vocês, é isso? Porque eu tô ouvindo o Obsessed da Mariah Carey. Por que você está tão obcecado por mim? O que tá acontecendo aqui? Mostra aí. Como essa pessoa tá se sentindo depois desse afastamento? Esse primeiro e esse segundo. Tá vendo? Tem alguém aqui que não quer dar o braço a torcer. A gente tem uma pessoa que pode estar querendo ser procurada, mas não quer procurar. E a gente tem uma pessoa que... Deixa eu terminar de tirar pra eu poder beber. Alguém aqui mora numa cidade de interior. Essa pessoa é muito mental. Gente, essa pessoa não tá bem, não. Ô, rapaziada, o que vocês fizeram aqui? Essa pessoa não tá bem. Tá ansioso, ansiosa. Tem alguém aqui se sentindo até incapaz. Incapaz de reestruturar algo com você. Tipo, acha que algo não tem volta, que acabou. E isso... Começou a gaguejação, o gaguejamento. Essa pessoa pode achar que isso não tem volta. E pensar que isso não tem volta é muito doloroso, porque essa pessoa certamente gostaria de reestruturar as coisas. Mas ela não vê a saída. Eu tô ouvindo a Marisa Monte falando assim... Já me esqueci de te esquecer. Gente, primeiro de tudo, essa pessoa não está bem. Segundo, a pessoa continua conectada a você de alguma forma. Tá? Conectado, conectada. Não interessa. A pessoa ainda sente essa conexão viva dentro dela. E isso mata essa pessoa. Porque essa pessoa sente que ainda tem algo muito importante com você. Que tem um vínculo muito grande com você. E não é qualquer coisa que pode acabar com esse vínculo. E aí, das duas, uma. A gente tem pessoas que se isolam pra ver se esse sentimento diminui e passa. E a gente tem pessoas que começam a sair mais ou a, sabe? Fazer coisas que não faziam antes. Porque agora eu tô ouvindo Hotline Bling do Drake. E nessa música do Drake ele fala... Você tá saindo com umas pessoas que eu nunca vi antes. Umas meninas que eu nunca vi na minha vida. Um povo que nem combina com você. Por que você tá fazendo essas coisas? Então a gente tem pessoas fazendo coisas que não costumam fazer. Mas é só pra ou chamar a atenção. Ou, sabe? Se enxugar com toalha molhada. Tentar esquecer uma pessoa pegando outra. Ou esquecer um amigo ficando com outros amigos. E aí percebendo que não, não tem como substituir. Aqui tem alguém de gêmeos, tá? Não sei pra quem é isso. Os signos que eu tô vendo aqui. Mais fortes são os de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Essa pessoa não está bem. A pessoa não está bem por quê? Primeiro gostaria que você viesse à procura dessa pessoa. A pessoa gostaria que você tomasse o primeiro passo. Segundo, a pessoa também não tá bem porque acha que se tivesse coragem pra tomar o primeiro passo, você ainda assim não aceitaria essa pessoa de volta. Essa pessoa acha que o que aconteceu aqui não tem mais volta. E aí a pessoa fica remoendo isso, sabe? Sofrendo várias vezes. Eu tô vendo uma pessoa que fica relembrando algo. E é como se a pessoa se cortasse cada vez que relembra uma conversa ou um momento. Sabe? É... Eu não sei por que que eu vou falar isso. É muito exagerado da minha parte falar isso. Mas é o que estão me mostrando. É como se a cada vez que essa pessoa relembrasse o que aconteceu entre vocês dois ou vocês duas, é como se essa pessoa levasse um tiro. É a sensação de levar um tiro. Essa pessoa aqui é meio dramática, né, gente? E pode ser aquela pessoa que é dramática, mas ela não assume que ela é dramática. É aquela pessoa que sente e é uma pessoa que não consegue assumir que está sentindo, que está sofrendo. Porra! Eu não tô louca. A pessoa não assume. A pessoa passa uma imagem de quem está intacto, intacta. Não tá sofrendo, que não tá sentindo nada. Quando, na verdade, eu olhei de espadas aqui duas vezes e é boa. A pessoa pode estar sentindo até mais do que você. Tem alguma coisa com sentir vergonha aqui. Eu não sei do que exatamente, mas tem alguém sentindo culpa e vergonha. Gente, essa pessoa... Dez de espadas, gente. Eu não tenho nem o que falar. Olha como é que essa menina tá. Eu falei aqui que a gente tem as duas coisas, né? Pessoas que estão saindo mais de casa e pessoas que não estão saindo de casa. A maioria das pessoas aqui estão evitando sair de casa, tá? Evitando se meter em outros meios sociais. Tem alguma coisa com sentir culpa ou sentir medo de julgamento de outras pessoas. Tem uma pessoa aqui que tá paranoica, tá? Paranoica. E todas as vezes que essa pessoa pensa numa solução... Essa pessoa sempre coloca um empecilho. Tipo, tá, eu posso tentar fazer isso pra, né? Voltar a falar com fulano ou fulana. Mas não vai dar certo porque fulano é assim, assim. A sábio não vai me aceitar. Essa pessoa não quer aceitar que isso acabou. Eu tô ouvindo alguém falando, não parece. Mas essa pessoa não quer aceitar que isso chegou ao fim. Sacada aí. Esse é o oito de copas que eu tava falando pra vocês. Essa é a carta do oito de copas que eu falei no início da tiragem. A carta aqui é a pessoa vai embora ainda sentindo. A pessoa tá dando as costas pras taças, mas o sentimento ainda tá aqui. Ainda tem água aqui, tem muito sentimento. E muita coisa oculta pela luz da lua. Tem alguém aqui em específico que pode estar, sei lá, fazendo viagens ou encontrando outras pessoas ou postando em redes sociais que estão fazendo coisas diferentes. E realmente a pessoa tá tentando. Mas mesmo assim, esse assunto que tem a ver com você, com esse afastamento, não sai da cabeça da pessoa. Aqui não tá me falando o que que é, não, tá? Não está me falando o que é. Deixa eu continuar. Eu paro, eu fico olhando pro jogo, aí eu paro, fico parada olhando como se eu não... Sabe? Como se não tivesse o tempo rolando. Como se eu estivesse lendo pra mim mesma. De novo o rei de espadas? Controle. Vamos ver, né, se ele sair aqui de novo. E aí, mostra pra mim o que que essa pessoa tá sentindo. Aqui tem arrependimento, tem culpa, tem tristeza, tristeza profunda, tá? Porque eu tenho dez de copas, eu vou até deixar o dez de copas aqui. Vou deixar o dez de copas aqui. Tem uma tristeza profunda, tem uma sensação de querer reconstruir algo, mas saber que não vai conseguir. Alguém tem a letra F no nome? Vou ver Fernando, né, mas pode ser outro. Moralidade. A rainha de espadas. Ah! Realmente, né, vocês se combinam. Eu tô... Não sei pra quem que é isso não, mas eu tô ouvindo alguém falando assim, fulana? Fulana é o cão. Fulano? Fulana é o cão. Não entendi isso não, gente. Repressão. Aham. Reprimindo tudo que tá sentindo, tudo que quer fazer. Quanto dez aqui, né? Uma coisa eu posso garantir. Essa pessoa pode... Essa pessoa não pode. Essa pessoa está no ápice do sofrimento dele ou dela. Mas é aquelas. Quando você atinge o dez de espadas ou dez de paus, você tá no ápice do sofrimento, mas você está no fim. No início do fim. Você já passou por todas as fases. Pelo um, dois, três, quatro, cinco, tá no dez. Depois que você ultrapassa isso aqui, esse dez, não tem mais pra onde ir. Não tem mais sofrimento. É só cura. Não, né? Traiu muito. Diabão. Essa pessoa, se não é uma questão de amizade, se é questão de relacionamento, essa pessoa ainda se sente muito atraído ou atraída por você. E essa pessoa sente culpa por isso ter acabado e ainda se sentir atraído, ainda terá atração por você. Essa pessoa tá obcecada, gente. Obcecada, obcecada. Revendo mensagens. Revendo o que fez. O que poderia ter feito. Tô escutando o que foi feito de Vera. No início dessa música, o Gonzaguinha fala, o que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? Tipo, o que foi feito dos nossos planos? O que foi feito dos nossos sonhos? O que foi feito da gente, de nós dois? Claro, essa música não tem a ver com isso, né? Mas... Mas é assim que eu tô lendo aqui. Pô, se essa mesa ranger mais uma vez, eu vou... Olha, eu vou me jogar pela janela. E rangeu. Ô, palhaça. Vamos lá. Eu espero que o barulho da mesa não esteja atrapalhando a leitura. Ih! Vocês estão percebendo que às vezes eu fico gaguejando? Me irrita. Eu odeio gaguejar quando eu tô lendo, porque parece que eu não tenho certeza do que eu tô falando. Mas eu tenho. Só que há muita coisa na minha cabeça e aí eu fico... Ok. Alguma coisa com cachorro quente, salsicha. Por que que eu sempre sinto gosto de comida quando eu tô lendo? Esqueci sofrimento. Aham, porra. Gente, essa pessoa aqui não está bem mentalmente, tá? Não tá no... Porra, tem muita carta de espadas aqui. Essa pessoa tá sofrendo. O mental dessa pessoa tá castigando ele ou ela. A mente dessa pessoa é o pior ou a pior inimiga dessa pessoa. Essa pessoa sente bastante, óbvio, viu? Mas a mente dela não dá descanso a essa pessoa. A pessoa fica remoendo, se sentindo incapaz, se sentindo triste, né? Acabado, derrotado, derrotada, porque acha que não tem como reconstruir isso ou reconquistar isso. E paranoia. Eu falei de paranoia e tem aqui esquizofrenia. Dois de espadas. Dois de espadas duas vezes, ó. A pessoa pode achar que você está agindo de uma forma muito fria também. Você pode estar sendo muito frio, muito fria, distante. Eu tô ouvindo alguém falando assim, é... O comportamento que eu estou tendo com essa pessoa é merecido. Não sei quem é, não sei pra quem é. É como se vocês estivessem me falando que essa pessoa merece o comportamento que você está tendo hoje. Eu tô vendo uma pessoa aqui muito cheia de si. Não tô falando da pessoa aqui. Tô falando de vocês. Eu tô vendo vocês como alguém que tem certeza do que está fazendo. É isso? Ou eu tô olhando errado? E o que foi feito é preciso o quê? Essa pessoa pode ter achado que isso aqui ia terminar em festa. Não é bem festa. Sabe quando você briga com alguém, mas às vezes é só mais uma briga e aí depois tudo volta normal? Eu tô vendo essa pessoa com essa mentalidade. Tipo, ah, é mais uma briga comum. Daqui a pouco tudo, sabe, volta para os eixos. Só que dessa vez não voltou. E aí a pessoa tá, tipo, sentindo, entendeu? Quatro de reportagens. Pra algumas pessoas, essa pessoa pode ter tentado mandar mensagem e você não deu bola, você não deu brecha pra essa pessoa voltar. E se não é isso, a pessoa já está imaginando, né? Calculando uma forma de conversar com você pra que você não tenha como fugir. Porque a pessoa sabe que você não vai querer falar com ele ou com ela. A pessoa acha que se mandar mensagem pra você, você vai ser muito seca, muito seco. Ou você foi seca ou seco, né? Porque eu tô reparando no cacto que tem aqui. O cacto é seco. Eu vivo num lugar seco. Eu tô vendo uma pessoa tentando mandar mensagem, se esforçando, usando o charme que tem, a lábia que tem pra falar com você. E isso não funcionando. Alguém sendo totalmente gelado, frio. Não frio, eu tô vendo uma pessoa seca, curta e grossa. Tipo, alguém mandando muitas mensagens. Ou querendo demonstrar que tá interessado. Numa volta, ou sabe? Só de reestabelecer o contato e alguém sendo curta e grosso. Sucinto, sucinta. Isso tá, galera. Ah, galera. Isolamento glacial. Isso é o três de espadas, tá? Que isso. Essa pessoa realmente, como eu falei, pode estar muito isolado das outras pessoas. E agora tá explicado que eu tô ouvindo essa música na minha cabeça. Eu tô ouvindo uma música clássica que se chama Lacrimosa. É uma música clássica bem sofrida, gente. Eu acho que é do Beethoven, né? Não vou falar que é do Beethoven pra eu não chutar errado. Mas se você escutar a música, você vai perceber que é uma música sofrida. Por isso que eu tô ouvindo isso. Gente, se a pessoa não tá bem, olha essa imagem aqui. A pessoa se... Ih... O meu toque vai começar a atacar agora. Perdão, tremeu aí. Olha como é que a pessoa tá. A pessoa é um bloco de gelo, mas que tá chorando. Sabe? Será que dá pra ver aí direitinho? Essa mesa do caralho tá me irritando. Desculpa. A pessoa tá chorando, pô. A pessoa tá sofrendo. Tá se mantendo como pedra. Se mantendo racional. Se mantendo como gelo. Como um bloco de gelo. Mas a pessoa tá sofrendo. Olha quanta lágrima. Alguém tem nome com a letra P. E tem alguma coisa que é perto. Não entendi. Você mora perto ou algo que está perto. Tem alguma coisa com perto. Gente, essa pessoa não tá bem. Não tá bem mentalmente. Também não tá bem emocionalmente. Tá? A pessoa quer mandar mensagem sim. Não vou mentir. Mas a pessoa sabe que seria mal recebido. Que não seria bem recebido. Entendeu? Que você não... Não daria muita abertura pra pessoa. E aqui a gente tem o quê? De recomeçar. Alguém querendo recomeçar. Retirar o que fez. Ou mudar o que falou. Ih, ó. Falei tudo ao contrário. Retirar o que falou. Mudar o que fez. Lacrimosa. Oh, meu Deus. Vamos lá. Mostra pra mim como é que essa pessoa tá se sentindo. Repressão. Gente, tem gente aqui que não tá nem conseguindo sair de casa, tá? Repressão e compreensão. Aqui é o passarinho. O passarinho abrindo a porta e indo voar, né? Essa pessoa não tá conseguindo fazer isso. Não tá conseguindo. Se permitir voar com os outros pássaros. A pessoa fica de longe observando o que tá acontecendo com você e o que tá acontecendo no mundo. Alguém que fica se sentindo culpado em casa, ó. Culpa. Ansiedade. Depressão. Sim, aqui temos pessoas que podem estar passando por períodos de depressão. Quem sou eu pra diagnosticar alguém, né? Mas tem carta que fala sobre isso. E aqui tem muita carta de algo mental. Sobre estar com a saúde mental debilitada. Olha como é que essa mina tá na cama. Não consegue sair. Por isso que eu falei que eu estou vendo ansiedade. Porque quando a ansiedade ataca, às vezes a gente não consegue sair de casa, né? Eu me lembro de... Eu já tive crises de ansiedade bem pesadas. Eu me lembro de me vestir, me arrumar todinha, me empriquetar, passar maquiagem, botar brinco, passar perfume. E meter a mão na maçaneta e não conseguir sair de casa. Sabe? Eu tô vendo esse tipo de coisa. Eu tô vendo alguém que, além de não conseguir sair, quando tenta não consegue, tem aquilo de não querer sair. Ai, gente, que triste. Eu tô vendo gente falando mereceu, mereceu. Merece. Ou, tipo, não é pra você sentir pena. Mas a gente não tem que desejar essas coisas pro outro, sabe? Pessoa tentando manter a calma. Tentando, sabe? Fingir que está tudo indo bem. Tudo... Aham, que tá tudo bem, tudo legal. Só que, na verdade, a pessoa tá desmoronando por dentro. Pra algumas pessoas, o ambiente familiar dessa pessoa não tá nada bom, tá? O ambiente dessa... O ambiente familiar dessa pessoa é puro caos. E talvez ajude a piorar a situação que a pessoa se encontra no momento, ó. A pessoa tá se sentindo mal. Aí o ambiente familiar piora. O que já tá ruim, entendeu? Eu tô vendo alguém que costumava tocar na sua mão, ou botar a mão em cima da sua, por algum motivo. Não entendi. Vamos lá, mostra pra mim como essa pessoa tá se sentindo. Alguém aqui toca piano? Eu não sei por que que eu tô vendo isso, mas eu tô vendo um filme que se chama O Piano. Vocês já viram esse filme? Pô, esse filme é triste pra caralho. Desculpa, falei pra... Esse filme é muito triste. Vocês já viram esse filme que eu tô falando? O Piano. É uma mulher que ela vai morar numa ilha porque ela casou com um cara que ele é tipo um... Pô, como é que eu vou explicar o que esse cara é? É um colonizador lá. E aí ela é louca por piano, né? Se eu não me engano, ela tem algum tipo de deficiência. Acho que ela é muda. Mas ela tem dom pra música. E aí ela vai pra essa ilha com o piano e com a filha dela, que ela já tem uma filha. Por isso que ela aceitou, né? Casar com esse cara porque ela era uma mulher que já tinha filha. E naquela época, na época da colonização dos índios, isso era muito mal visto, né? Você ser uma mulher solteira com filha. E aí ela aceitou casar com esse cara que morava na puta que pariu. Enfim, o ponto é... Ela chega na ilha e acaba se apaixonando por um cara que vive lá. Um cara que... Ele não é indígena. Ele é um... Um cara que veio junto com esse colonizador, só que ele é mão de obra, sabe? Enfim, ela se apaixona por esse cara e ela trai o marido dela, obviamente. E... Ela tem música envolvida, né? Muita paixão, muito desejo. E o cara, quando descobre o colonizador, ele corta a mão dela fora. E, tipo, cortar a mão dela fora é um absurdo. Não que ela cortou a mão que é absurdo, não é isso. É porque ela era apaixonada pelo piano que ela tinha. Então, como é que ela ia tocar o piano se o cara cortou a mão dela fora? Não sei porque eu estou contando as sinóis por esse filme aqui. Mas eu vi a cena em que a mulher está indo embora da ilha com um amante, né? Que depois se tornou o marido dela. E aí ele fez uma prótese de braço pra ela, pra ela voltar a tocar. Uma mão de madeira. Gente, não sei porque eu estou contando essa história aqui desse filme. Não entendi como é que se encaixa. Mas esse filme é muito triste. Tem alguém aqui que toca piano? Tem alguém aqui que é ligado à música? Só estou ouvindo música triste. Alguém que foi traído? Traída? É isso? Não, porque saíram muitas. Chaser. Por isso que eu falei traído, traída. Aí saiu a cobra e saiu esfaqueado pelas costas. É, né? Paixão. Vou ser sincera. Aqui tem alguém que seguiu em frente, alguém que ficou. Você pode ter sido a pessoa que procurava muito essa pessoa. Que passava por cima do seu orgulho pra ir atrás da pessoa. Ou você fazia das tripas de coração por essa pessoa, independente de quem essa pessoa era. E aí você percebeu o seu valor. E aí você ficou tipo, não. Não, 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 não. Não. Chega, tá? Tem limite. Eu paro por aqui. Talvez você, se não fosse algo romântico, você tivesse muito carinho, muito amor por essa pessoa. Visse essa pessoa como parte da sua família. Eu tô vendo um laço muito forte de tipo, melhor amigo, de família, sabe? Aquela pessoa que você considera família. E se não é amizade, amor... É aquela pessoa que você tem a sensação de que é a pessoa da sua vida. E aí... Né? Muita paixão. Talvez... Tem gente até se sentindo tolo ou tola por ter tentado ou por ter tido algo com essa pessoa. Ou por ter ido atrás da pessoa por um tempo. Eu tô vendo colegial. Tô vendo escola. Vocês conhecem essa pessoa da época da escola? Máscara. Essa pessoa esconde muito bem o que ela sente. Ela usa uma máscara. É aquela pessoa que tem sempre aquela cara de... Sabe quando você tá jogando pôquer aí e você precisa ter uma cara meio blasé, sabe? Aquela cara de não tá acontecendo nada. É isso. É uma pessoa que é assim. Ela não transparece o quanto tá sofrendo ou o que tá acontecendo por trás dos... Das cortinas, né? Nos bastidores. Ai, que tristeza. Ai, que tristeza. Tá. Aqui era um relacionamento de um lado só. Uma pessoa dava mais e outra pessoa dava menos. E aí alguém percebeu e retomou o poder que tinha pra si. Alguém percebeu que tava amando demais, que tava se doando demais e não recebendo da forma que deveria. E aí pegou a própria energia de volta. Pegou a força, pegou o... Como é que fala? O poder. Aham. Pegou o próprio poder de volta. Aqui a gente tem... Eu falei isso numa outra tiragem, né? Tem o The Chaser e o The Runner. É tipo o polícia e ladrão. Tem uma pessoa que persegue e a pessoa que corre. Aqui a gente tem a pessoa que persegue. Então por algum tempo, você que tá me assistindo pode ter ido muito atrás dessa pessoa. Ou ter... Sabe? Aqui eu tô vendo pessoas que passaram por cima de valores morais pra ir atrás dessa pessoa. Nossa gente, tem alguém aqui que é tão bonito, tão bonita. Eu vi uma pessoa que tem a boca carnuda. Que pessoa bonita. E não é só porque a pessoa aparentemente é bonita. É a energia da pessoa que é bonita. Não sei se é você, pode ser você que tá me assistindo ou é a pessoa que a gente tá falando. Mas tem uma pessoa aqui que, meu Deus do céu, que pessoa bonita. Eu espero que sejam vocês. Aqui a gente tem a pessoa que corre atrás, né? O The Chaser. Ó. Alguém que corre atrás num relacionamento codependente. Medo de abandono e problemas com o abandono. Problemas do passado. Temos a cobra. Competição, inimigo. Alguém mais esperto, malicioso. Olha pelos ombros, tem uma outra mulher. Temos Stabbed in the back, que é esfaqueado pelas costas. Coração partido, dor, separação, decepção e um ataque chocante. Tipo, uma coisa que você não tava esperando. Temos Paixão. Química insana. Gostando do um do outro no mesmo nível, da mesma forma. Igualmente, né? Gostando um do outro igualmente. E temos Se Divertindo. E temos Coffin. Coffin é caixão. Finalizações. Finalizações que trazem novos inícios, crescimento, mudança, liberação e transição. E o último, que delícia, a gente tem a Fênix. Caraca, gente. Isso aqui pode ser vocês também. Vocês passaram o pão que o diabo amassou. Comeram o pão que o diabo amassou. E aí vocês finalmente chegaram nessa fase aqui. Nova fase. Renovação, transformação, crescimento e mente mudada. A Fênix. A Fênix ressurge das cinzas, não é? E isso tá acabando com essa pessoa. Vendo que você tá ressurgindo das cinzas. Reerguendo o seu castelo. Que música é essa? Tô ouvindo o pesadão da Isa. Não é? Sentiu, Galvão? Senti, Tino. Senti. Pena, né? Agora eu tô ouvindo que pena da Gal Costa. Ele já não gosta mais de mim. Mas eu gosto dele mesmo assim. Que pena. Ai, ai. Vamos lá. Mostra pra mim o que que tá se passando nessa situação aqui. Ele era uma rosa. E o Zotel era um manjericão. Ela era uma rosa. Ai, já peguei muito, né? Alguém aqui é escorpiano ou escorpiana? Ou a gente tem uma pessoa que é vingativa, é isso? Não são só os escorpianos que são vingativos não, tá, gente? Eu gosto tanto das mulheres de escorpião. Mas eu não me dou bem com elas. Não, perfeito. Mas eu gosto. Que eu admiro, eu admiro. Vamos lá. Pô, eu sou exagerada, né? Como é que pode? Uma pessoa ser tão cú de lata. Bianca, você diria que essa pessoa aqui é cú de lata? Não, não. Não, você é direta. Diria que a pessoa não é cú de lata. Por quê? Porque eu tô vendo uma pessoa mega arrependida. Uma pessoa que só não sabe demonstrar os sentimentos. E talvez a gente tenha até a casa de gente que não sabe pedir desculpa. Que não sabe dar o braço a torcer, sabe? E tem muita gente que é assim, tá? Nem todo mundo cresce com o pai e a mãe falando, ó, você tem que fazer assim, falar desse jeito. Quando você machucar alguém, você tem que pedir desculpa. Tem gente que nem tem noção dessas coisas. Tem coisa que você aprende com a vida, né? E tem coisas que, às vezes, você só não aprende. Tem gente que não aprende a amar. Tem gente que não aprende a pedir desculpa. Tem gente que não aprende a cuidar do outro, entendeu? Tudo bem, né? Todo mundo. As pessoas são grandes. Elas têm que correr atrás das coisas. Mas tem gente que só não é da personalidade da pessoa, sabe? Fazer esse tipo de coisa. Nem todo mundo vai te machucar e depois vai atrás de você e vai te pedir desculpa. Tem gente que vai, sabe? Ficar explícito pra pessoa que você está magoado, magoada. Que a pessoa te fez mal. Mas a pessoa não vai conseguir pedir desculpa porque é orgulhoso, orgulhosa. Ou porque nunca aprendeu a fazer essas coisas. Enfim, tô falando aqui pra caralho, né? Vamos lá. Desculpa o palavrão. Temos invisível. A pessoa pode achar que tá invisível aos seus olhos. Que você não enxerga mais ele ou ela. Ou você gostaria de ficar invisível perante essa pessoa. Temos interessante. Alguém que no início da relação ou alguém que você via como alguém que era muito interessante. Você acha, pode achar a pessoa muito interessante ou vice-versa. A pessoa te acha muito interessante? Aqui tem um quê de tá todo mundo brincando no parquinho e eu não posso ir lá brincar. Não entendi o porquê. Alguém aqui fazia uma macarronada muito gostosa. Tem alguma coisa como cozinhar muito bem e uma macarronada, especificamente uma macarronada. Temos bother. A pessoa não quer te... Bother é incomodar. A pessoa sente que se te mandar mensagem vai te incomodar e que você não vai nem responder. Ou tem aqui aquilo de se sentir um incômodo. Saber que é um incômodo. Eu tô vendo a família de alguém julgando essa situação. Ou a sua família julgando a pessoa. Ou a família da pessoa te julgando. Tô vendo um grupo de familiares falando mal de alguém, tá? Temos artista. Artista. Essa pessoa pode trabalhar com arte. Temos anjo. Então a gente pode ter aqui alguém que era muito doado, muito doada. Era como um anjo na vida dessa pessoa, né? Você poderia ser como um anjo. Ou essa pessoa te enxergava como um anjo. Engraçada, né? Ver isso tudo de bom na pessoa e ainda assim desrespeita a pessoa. Ser humano é uma coisa. Temos a Alônia. A Alônia sozinha ou sozinha. Eu tô falando. Essa pessoa tá isolada, tá? Alguém tá se sentindo sozinho ou sozinha. Ou quando a pessoa tá rodeada de pessoas, né? Com amigos, família ou tá, sei lá, no meio social. Ainda assim a pessoa se sente sozinha ou sozinha. Tem até uma coisa de não conseguir confiar em ninguém, tá? Temos microscópio. Então a pessoa tá vendo tudo sobre você. Não entendi. Alguma coisa com o pôr do sol. Luz do sol na janela. Não entendi. Pôr do sol. Enfim. A pessoa tá procurando saber tudo sobre você minuciosamente. Porque eu tô vendo alguém aqui que está obcecada. Então pode ser alguém que tem acesso a alguma coisa sua. E aí fique vendo o like. Tipo, quem deu o like? Quem comentou o quê? O que você tá compartilhando? Aonde você tá indo? O que os seus amigos estão falando de você em rede social? Aonde os seus amigos estão indo pra te caçar? Por tabela, né? Te procurar. Tem alguma coisa assim de te caçar. Eu tô vendo uma caça às bruxas, realmente. Temos necessário, necessária. Alguém aqui tomou uma atitude que era necessária. Eu tô vendo uma coisa de... Era inevitável. Isso era necessário. O que foi feito foi necessário. O que foi feito foi preciso. Temos gênio. Alguém aqui pode ser visto como uma pessoa muito inteligente, muito genial. Ou temos pessoas geniosas também, tá? Eu tô vendo geniosas de ter, né? Um gênio. Uma pessoa esquentadinha. E a gente tem... Genial da pessoa ser muito inteligente. A gente tem uma pessoa de... Um rei de espadas. Independente se a pessoa tem signo de ar ou não. É uma pessoa muito cabeça. Uma pessoa muito mental. Porra, eu não falei isso. Seco, seca. Dry é seco. Alguém aqui tá sendo muito seco, muito ríspido, direto e reto com essa pessoa. Eu não falei do cacto? Dry? Caraca. Às vezes eu me surpreendo com essas leituras. Sério. Temos hunger. Hunger é fome. Das duas vão mal. Alguém aqui cozinha muito bem. Né? Aquilo... Aquilo de sentir saudade da comida da pessoa. E aqui a gente tem fome de... Eu tô vendo fome de saber sobre você. Ou fome de querer você de volta, sabe? Gana. Aquela gana de te querer de volta. De querer saber sobre. Eu tô vendo uma pessoa obcecada aqui, gente. Muito obcecada, obcecada. Temos inimigo. Ó. Tá conectado. Vamos, meu filho. Me ajuda. Temos a cobra. E aqui fala, ó. Inimigo. E aqui tem competição. Inimigo. Clever. Clever é... Eu sou esperta. Ó. Inimigo. E aí por aqui tem um outro inimigo. Tô conectado isso aqui, hein, rapaziada? Então a gente pode estar falando de uma pessoa, né? Que entrou no meio desse balaio aqui. E que fez as coisas desandarem. Que a gente pode ter sim um terceiro elemento. Aqui tem o quê? De triângulo. Ou pode ser só alguém que fique envenenando um contra o outro. Temos goodness, bondade. Essa pessoa via bastante bondade em você. E eu tô vendo que é uma coisa que essa pessoa não vê nas outras pessoas. Aqui a gente tem uma pessoa paranoica. E até uma pessoa que tem aquele senso de... As pessoas vão me trair. Eu não posso confiar em ninguém. É todo mundo falso. Ninguém tem bondade. As pessoas desse mundo não são boas. Mas é todo mundo ruim. Eu tô vendo uma pessoa assim. Temos hobby. Essa pessoa pode ter algum tipo de hobby. Eu chuto que é cozinhar. Porque eu tô sentindo muito gosto de comida na boca. Pode ser cozinhar ou... A gente tem artista, né? Alguém que tem algum hobby artístico. Temos argumento. Argumento. Argument. Argument não é argumento. Argumento em português é briga. Talvez a pessoa tenha medo de mandar uma mensagem pra você. Porque você pode finalizar a pessoa. Porque você tem a razão. Eu tô vendo alguém que acha que você tem a razão. E você ter a razão levaria uma briga. Porque você pode ser o tipo de pessoa que não aceita as coisas calado ou calada. Quando você acha que tá certo ou tá certa. Quando você acha que tem a razão. Você mostra o porquê você tem a razão. E aí isso pode, né? Meio que deixar essa pessoa com uma cara de bunda. Porque eu tô vendo uma pessoa que gostaria que você não tivesse a razão. Que gostaria que você não soubesse se defender. E aqui eu não acho que você seja uma pessoa que não sabe se defender. Muito pelo contrário. Você é uma pessoa muito inteligente. Tão inteligente quanto essa pessoa aqui. Tem alguma coisa com cheiro de pêssego? Eu tô sentindo pêssego. Cheiro de pêssego. Não sei o que é. E disse. Temos piada. Essa situação pode ter virado piada. Vocês podem ter virado piada por conta dessa situação. Ou a gente pode estar falando de uma pessoa que use como alívio cômico piadas. Alguém que faz merda e aí tenta apaziguar as coisas. Sendo engraçadinho ou engraçadinha. Temos também aquele senso de virar piada entre outras pessoas. Uma situação virar vexatória. As pessoas fazerem piada com você por conta dessa situação aqui. Ou com essa pessoa, né? A gente tem casamento. Autoexplicativo, né? Pra algumas pessoas isso era, sim, algo firme e sólido. Se não era um casamento, era um relacionamento sólido. Porque a gente tem quatro de espadas. A gente tem um casamento. Esse aqui também significa que é uma instituição. É, pode ser, né? Uma igreja, né? Aham. Um casamento na igreja. É bonitinho. Bonito. É que bonito é ter a página dois, né? A gente tem chegar. Por isso que eu ouvi aquele perto. Teve uma hora que eu falei. Tem alguma coisa perto. E tem chegar. Não sei o que isso significa. Essa pessoa tá longe de você? Tá morando longe? Ou você tá morando longe da pessoa? Enfim. Clever. Pela segunda vez, Clever. Aqui, ó. Clever. Clever é uma pessoa esperta, inteligente. Não é só inteligente. Aquela pessoa, sabe, que tem as manhas. Uma pessoa sagaz. Clever. Temos novembro. Alguma coisa pode ter acontecido em novembro. Ou alguém aqui, como eu falei, pode ser um escorpiano ou um libriano. Porque escorpião, se eu não me engano... Eu tenho certeza. Escorpião é novembro. Libra também é novembro ou eu tô viajando? Eu já não sei. Mas a gente tem um mês de novembro. Não é pra todo mundo, né, gente? A gente tem nobre. Pessoa paga de nobre? Ou vocês são pessoas nobres? Eu tô ouvindo alguém falando assim. Eu fui muito boazinha. Muito bonzinho com essa pessoa. Porque era pra eu ter feito pior. Eu fui nobre. Eu, sei lá, tipo... Eu podia ter feito tal coisa e eu não fiz. Eu tô ouvindo isso. Podia ter feito isso e isso e aquilo. Mas eu preferi não fazer. Temos desonra. Ó, que isso? Que isso? Esse jogo aqui tá denso, hein, gente? Desonra. Você se sentindo desonrado, desonrada. Ou essa pessoa se sentindo desonrada, desonrada. Alguém se chama Na? Na? Na alguma coisa? Nayara? Na? Não sei. Na? Temos grateful. Grateful é agradecido, agradecida. Eu tô ouvindo alguém falando... Alguém não. A Ariana Grande. Ela tem aquela música Thank You Next. Aí eu li Grateful e eu ouvi ela falando... I'm so fucking grateful for my ex. Eu sou agradecida pra caralho pelo meu ex. Tipo, sou agradecida que ele foi embora. Sou agradecida que acabou, entendeu? Muito obrigado. Próximo. Temos permanente. Vocês achavam que essa situação era permanente? Seria algo pra sempre? Eu tô vendo dois amigos aqui. Sem... Sem... Iiii... Tô parecendo a Gaga de Ilhéus. Eu tô vendo dois amigos aqui. Sem brincadeira. Amigos muito próximos. Tipo, melhores amigos. Eu tô vendo duas pessoas jogando futebol. Brincando com uma bola. Não sei o que que é isso. Num mato. Num gramado. Eu tô vendo duas pessoas com uma camisa do mesmo time. É uma camisa preta e branca. Sabe quando tu vai tirar uma foto com teu amigo e tu coloca a mão assim ao redor da pessoa? Eu tô vendo dois amigos assim. Que nem jogador de futebol, sabe? Mas o ponto não é... Ah, aquela pessoa que tá com a camisa assim, amigo que é assado. Não é isso. O ponto é irmandade, parceria. Aquilo que você sente que seria pra sempre. Porque quando você tem um melhor amigo, você não imagina a sua vida sem ser um melhor amigo. Eu tô vendo isso, entendeu? Temos conquista. Ativo. Você pode estar... Começou a obra. Porque eu sou uma corna. Você pode estar num momento de fênix que eu falei, né? A pessoa tá vendo você saindo dessa merda toda. Você se recuperando. Você ressurgindo das chamas. E conquistando coisas. Dói nessa pessoa ver você conquistar coisas e não estar com a pessoa. Temos negativo, negativo, negativo. Essa pessoa pode ser uma pessoa pessimista. Uma pessoa muito negativa, né? Aquela pessoa que acha que tudo vai dar errado. Que tudo pra ela é pior. Que ela sofre mais. Que é um coitado ou uma coitada. Ou se não acha isso, é uma pessoa que gosta de se fazer de coitado ou coitado. E além do negativo, eu tô vendo alguém que está sendo visto de forma negativa por um grupo de pessoas, tá? Temos distância. Olha só. Distância. Eu li esse distância e pensei. O que eu quero é distância. E temos chefe. Esse chefe aqui, a gente tem das duas uma, né? Uma pessoa que é um chefe. Uma chefa. Ou, tem coisa com chefe de família aqui também. Ou, tem aquilo de se tornar o seu próprio chefe. Alguém pode estar abrindo uma empresa. Ou alguém pode estar tomando as rédeas da própria vida. Se tornando o seu próprio chefe. A sua própria chefe. E não é chefe de, ah, agora eu trabalho pra mim mesma. É chefe de, agora eu faço por mim. Sou eu e eu. Vamos lá. A gente tem força, poder, cura. Nem minha outra mão. Falei isso a tiragem inteira. Cara, essas coisas às vezes me assustam, sabe? Eu falo o bagulho e aparece aqui. Temos obsessão, fixação, vício. Nem eu acredito quando sai. Temos caráter, integridade, justiça e verdade. Aqui tem o quê de coisa com justiça também, tá? Juiz. Essas coisas. Alguém aqui pode ter clarividência, vidência, mediunidade auditiva. Então aqui a gente pode ter uma pessoa que é muito em contato com a própria intuição. É isso? Alguém que já sabia das coisas e preferia não ver? Não sei. Isso aqui tá me chamando a atenção. Desculpa o bração aqui no meio do vídeo. Finalizar, término, separar. Me chamou a atenção? Eu peguei. Finalizar, término, separar. Putz. Temos jogar, competir e desafiar. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Tô brincando. Temos preconceito, pré-julgar, rotular. O que que tá escrito aqui, Bianca? Pelo amor de Deus. O que que foi isso que você escreveu? Estereotipar alguém. Perdão, gente. Minha letra aqui é um garrancho, engarranchada, né? Preconceito, pré-julgar, rotular, estereotipar alguém. A gente pode estar falando de uma pessoa que é preconceituosa. Que palhaçada eu, hein? Temos espera, ansiedade e pressa. Então pode se preparar. Ó, porra. Não podia estar inventando. Temos solitude, silêncio e análise. Eu tô tremendo a perna o vídeo todo. É que vocês não tão vendo que a mesa também não balança. Mas eu tô só na ansiedade atacada. Temos alguém... Ô, meu amor. Que isso? Temos alguém que tem conexão com a natureza. Alguém que se sente em casa. Na natureza. Alguém que gosta muito da natureza em si. Parece que é o cão que me atenta, né? Eu começo a gravar e começam essas fofocas. Temos tornar oficial, relacionamento e compromisso. Alguém que te enrolou pra fazer isso? Não sei. Ou era algo que era oficial? Temos se expor. Falar demais. Mostrar demais. Então fica aí o de dica, né? Fica de alerta. Pra quem tá se expondo muito, falando muito. É pra dar uma segurada. E se não é você, é a pessoa. Aqui tem alguma coisa com... Quanto mais você se expõe, mais você dá o poder de outras pessoas falarem da sua vida. Não entendi o que isso significa ou pra quem é. Tô sentindo o cheiro de cabelo. Não sei explicar. Cheiro de cabelo. Tem alguma coisa com pentear o cabelo de alguém? Pentear o seu cabelo? Pentear o cabelo da pessoa? Ou alguém que você via a pessoa penteando o cabelo no espelho? Tô vendo... Sabe aqueles pentes de bolso? Eu não entendi porque eu tô vendo isso. Enfim. Vai ser um cabeleireiro. Uma cabeleireira? Aí já é com vocês. Bom, gente. Essa foi a tiragem de hoje. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado. Que eu tenha me conectado com vocês de uma forma bacana. Muito obrigada por se conectar comigo até aqui. Um beijo. E até a próxima. Oi, pessoal do Montinho. Número 2. Que é a letra A. Laranja. Tudo bom com vocês? Tô vendo um V, né? Em vez de um A. Não sei por que eu tô vendo um V. Mas, enfim. Vamos descobrir como essa pessoa tá se sentindo em relação a vocês depois desse afastamento? Vamos comer... Eita, Bianca. Vamos começar. Não valeu. Ó o desgaste. Tem alguém na defensiva aqui, né? Vamos lá. Baralho. Iiii. Alguém aqui tá com dificuldade de ter notícia sua ou você tá com dificuldade de ter notícia sobre a pessoa? Tipo, saber informação, é isso? Vamos lá. Baralho, mostra pra mim como essa pessoa tá se sentindo após esse afastamento. Como essa pessoa tá se sentindo? O urso queria sair, né? Nós temos pessoas um pouco obcecadas ou obcecadas com o assunto. Mas ele não saiu. Vamos lá. Só confirmando pra fazer isso. Uma pessoa querendo sair. Ó. Valei, ó. Eu ainda falei. Mas o urso não saiu, então não vale. Aí o que que aconteceu? Ele veio bem aqui. E aqui a gente tem a raposa. Alguém querendo saber informação, querer saber notícia, mas não tem como. Essa pessoa tá obcecada com esse assunto, tá? É como se tivesse se juntando com outras pessoas ou com alguém próximo pra ficar remoendo ou, sabe, falando ainda mais ou colocando mais ênfase numa coisa que já era pra ter acabado, finalizado. Alguém aqui ou faz acupuntura. Tem alguma coisa com acupuntura e massagem? Como é que é o nome desse negócio, gente? Que você pega a palma da mão da pessoa e aí você vai apertando pontos específicos da mão porque tem a ver com os órgãos. Como é que é o nome disso? Se alguém souber, por favor, você pode deixar aqui nos comentários? Alguma coisa com fígado também. Ó. Aqui a gente pode ter uma situação de amizade ou uma situação que envolva suas amizades e as amizades dessa pessoa. Essa pessoa faz sua caveira, tá? Como essa pessoa tá lidando com afastamento? Fazendo sua caveira pros outros. Engraçado, né? Aqui tem alguém que tenta se fazer de pobre coitada, de vítima, mas a verdade sempre prevalece. Temos uma pessoa que manipula os fatos a próprio favor. Que manipula as situações que aconteceram a favor de si mesmo ou de si mesma. Aqui, pra alguns casos, também podemos ter pessoas que querem um confronto real, tipo, conversar com você cara a cara e se tiver uma conversa cara a cara vai ser muito calorosa, vai ser uma conversa muito esquentada, entendeu? Pode rolar briga feia aqui, tipo, bate-boca feio ou briga física mesmo, né? Porque a gente tem o urso e o chicote. Não vou mentir. Como eu já falei, a gente tem uma pessoa aqui que tá obcecada ou obcecada com esse assunto. É alguém que não deixa a energia disso fluir. Alguém que, sabe, não supera isso. Exato, é isso. É uma pessoa que não supera esse assunto. Isso pode ter acontecido até há um tempo, mas a pessoa continua querendo falar sobre. Eu tô vendo gente, tipo, se afastando da pessoa. Gente falando, ai, chega desse assunto, não aguento mais. Porque a pessoa fica sempre voltando pro mesmo assunto. Eu tô vendo alguém aqui com orgulho ferido. Alguém se sentindo usado e abusado. Pode ser você, né, que se sentiu assim. Mas eu tô vendo alguém que sentiu que deu demais e recebeu de menos. Ou alguém falando pras outras pessoas que fazia e acontecia por você ou pra você. Mesmo que não seja verdade, né, e que as pessoas ao redor... O que eu posso te dizer é que essas pessoas ao redor têm noção de quando essa pessoa tá falando a verdade. Quando essa pessoa tá aumentando um conto, tá? E aí aqui tem aquele quê de... Pô, eu fui tão assim, fui tão assado, ajudei tanto, fui tão legal, fui, sabe? E não recebi na mesma proporção. Aqui tem briga de época de adolescência, juventude. Briga antiga. Briga, tá vendo arrependimento? Ainda não, né? Nós vamos destrinchar. Aqui a gente pode ter alguém que ou ache que você perdeu uma pessoa muito importante. Tipo, essa pessoa pode se achar ou bom amigo, ou bom namorado, ou a boa namorada. Tipo, o boazudo, o bonzudo. Achar que você teve uma grande perda. Ou essa pessoa acha que perdeu uma grande pessoa, mas não tem coragem de assumir. Aqui, ó, não tem coragem de falar. O que esconde é que sente profundamente. Ó, a mensagem. Sente profundamente pela finalização disso aqui. Mostra pra mim. Tem alguém aqui que tem o nome com a letra V e com a letra A? Tem alguém que tem o nome com a letra T? Tem também. Tem. Inicial T. Ou T no nome, né? Sei lá. Mostra pra mim como essa pessoa tá se sentindo após esse afastamento. Aqui tem um se preocupar muito com o que as outras pessoas vão falar ou vão achar dessa pessoa. Ó, eu tô falando. Eu não tô falando. Eu não sou doida. Eu sou meia doida. Eu não sou inteiramente doida. Essa pessoa tá manipulando as informações a próprio favor. Dizendo que fez e aconteceu. Que era muito seu amigo. Que te amava muito. Ou que quando tava num relacionamento com você, fazia das tripas coração por você. E que você aproveitou dessa pessoa. Você usou da pessoa. E que você não entregou nem a metade do que a pessoa entregou pra você. Tipo, aqui tem gente até falando que você tirou vantagem dele ou dela. Que isso? Quer dizer, se isso aconteceu, eu não tenho como saber, né? Mas eu estou indignada. Só o Gil do Vigor na minha cabeça. Falando, Brasil! Eu tô indignada! Olha que pessoa fria. Olha. Aqui temos pessoal de signos. Ó, temos leão, temos capricórnio, ares. Temos todos os signos de ar, que é libra, gêmeos e aquário. E temos câncer. Vou falar de novo. Câncer, leão, escorpião, aquário, libres e gêmeos. Tem virgem aqui também, tá? Não sei pra quem é, mas eu também tô dando verde. Essa pessoa tá se sentindo. Pois é, né? A pessoa tá pagando de que tá tendo sucesso, que tá tudo fluindo pra ele ou pra ela, que tá bem, que é bem resolvido, bem resolvida, que não sente, não sentiu esse afastamento. Tem gente aqui até querendo ostentar na vida material ou querendo falar, ah, tá, enquanto fulano, fulana tá lá e eu tô aqui ganhando meu dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo. Olha só, essa pessoa trabalhou por algum tempo na cabeça de outras pessoas que eram o certo ou a certa dessa situação, tá? Eu fui clara, eu fui explícita. A pessoa meio que manipulando as outras... Aqui, obviamente, tem manipulação, obviamente. A pessoa manipulando as outras pessoas a acharem que ele ou ela estava certo. Bianca, adiantou? Até metade do caminho, sim, adiantou, sim. Por um tempo, adiantou, sim. Mas agora eu tô vendo que a verdade, ela sempre aparece. Ah, a verdade sempre... Ai, que delícia. A verdade sempre aparece. As pessoas sabem que essa pessoa é uma pessoa manipuladora. Aqui a gente pode ter uma pessoa narcisista. Podemos ter aquele tipo de pessoa que conta e aumenta um conto. A pessoa fala que, ah, eu fiz isso, isso e aquilo. Quando na verdade só fez isso. Não fez o isso e o aquilo. Entendeu? Alguém que gosta de aparecer. A gente tem pessoas aqui que gostam de aparecer. E temos pessoas que gostam de ter a razão. De ter a última palavra e saber. Aqui eu vou explicar. Essa pessoa gosta de atenção, de certa forma. Uma pessoa que gosta de ser visto como alguém que é sensato ou sensata. Aqui a gente pode ter pessoas que têm a língua ferina. Ou pessoas que falam coisas cortantes e que não se arrependem. É tipo, ah, esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade. Doa quem doer, eu vou falar. Só que na hora da pessoa ouvir, a pessoa se faz, entendeu? É muito... Eu gosto de falar, mas eu não gosto de ouvir. Tem alguém aqui que trabalha com psicologia ou alguma coisa voltada para o mental. Psiquiatria, psicologia, curas mentais ou cura. Alguém bloqueou alguém aqui, né? Se essa pessoa que foi quem te bloqueou, essa pessoa vai te desbloquear. E eu ouso dizer que essa pessoa vai tentar se reconciliar com você. Mas durante essa tentativa, vocês vão se desentender outra vez. Tá? Alguma coisa muito forte com o signo de câncer. Pode ser alguém que é canceriano e tem um ascendente em algo em terra ou algo em ar. Tipo, alguém que tem ar e água no mapa. Muito forte. Ar, água e fogo. Essa pode ser uma pessoa que machuca as outras pessoas e não tá nem aí. É aquela pessoa que acha que pode fazer o que quiser, falar o que quiser, que não vai ter consequência. Alguém aqui faz um arroz muito gostoso. Tá com saudade, né, filha da puta? Desculpa, gente. Perdão, Paulo. Só tá com saudade. Uhum. Uhum. Hum. Ah, chega, Bianca. Aqui, pra algumas pessoas, vocês podem ter um amigo em comum. Preste atenção. Vocês podem ter um parente ou um amigo em comum com essa pessoa que leva informações suas pra essa pessoa. Ou vice-versa. Tem alguém que é amigo dessa pessoa que leva informações dessa pessoa pra você. Tá? De alguma forma, essa pessoa fica sabendo sobre coisas suas. Aqui temos, eu esqueci de falar, mas nós temos pessoas invejosas. Aquelas pessoas que só eu posso chamar atenção. Só eu posso brilhar. Só eu posso falar as verdades. Só eu posso, sabe, aparecer. Essa pessoa pode sim ter algum tipo de inveja de algum patrimônio que você tenha ou do seu trabalho. Ou de algum dom que você tem. Tem alguém aqui que tem dom. Ou tem um emprego que é muito bacana. Ou tem um dom. Ou tem um patrimônio. Tipo, sei lá, herdou uma casa. Ou comprou um carro. Ou botou um silicone. Alguma coisa assim, sabe? Uma coisa que não é todo mundo que tem. Sabe que eu tô vendo aqui uma energia de morde-a-sopra? Bate e esconde a mão. Aquela pessoa que ela bate e depois ela finge que não bateu. A pessoa fala absurdos, te machuca, te sabe? Fala absurdos pra você e depois vem com Ai, vamos fazer as pazes. Desculpa, perdão. Tem alguma coisa aqui com falar num microfone ou num alto-falante. Não entendi pra quem é. Aqui tem aquele que é de A gente briga, mas a gente é... Sabe? A gente é pra ser. Olha só. Você não tem que ficar tolerando o desrespeito dos outros, não. Porque você acha que essa pessoa tem uma conexão de alma contigo. Não, hein, ô porra. Vocês estão malucos? É, homem que fofoca. Essa pessoa aqui não respeita ninguém, hein. Vai que bode pra toda essa pessoa. Eu já falei que a gente pode ser uma pessoa de A? Tem situação de grupo aqui, hein. Independente de amor e amizade, tem uma situação de grupo. De... A pessoa querer colocar um grupo contra você. Fazer a cabeça de um grupo de pessoas contra você. E aqui a gente tem um quesinho de infantilidade. Alguém que age de forma sorrateira porque tem a criança interior machucada. Alguém que não curou algum trauma de infância. E aí a pessoa age assim, de forma baixa. Porque aqui é uma pessoa que age de forma baixa. Aqui é alguém que mente, que inventa coisa. Que não tem escrúpulo na hora de falar. Que não mede o que vai falar. Não mede como vai agir. Temos uma pessoa muito egoísta aqui também, tá? Alguém que só pensa em si. Que só pensa no próprio umbigo. Caralho, rapaziada. Que que é isso aqui? Gostei disso aqui, não. Não tá de pegar essa pessoa e dar uns supapos na cara dessa pessoa. Ai que bode que eu tô dessa leitura. Quem é essa pessoa aqui? Saco de lata, saco de lata. Não vai fazer pra mim. Que porra. Simplicidade. Alguém que gosta de pagar de simples. Gosta de fingir que é simples, mas não é. Tem alguém aqui que gosta de ostentar. Eu não sei se eu já falei isso. Ou vou falar. Alguém que gosta de aparecer. Que gosta de ostentar. Mostrar o que não tem. E se tem algo, mostrar demais o que tem. Alguém que gosta de se colocar num patamar superior das outras pessoas. Tipo, não anda comigo qualquer pessoa. Não falo com qualquer pessoa. Não fico com qualquer pessoa. Não estou em qualquer ambiente. Tem isso de querer ser VIP, sabe? Pô, mas que fofoca essa pessoa aqui, hein? Que pessoa nojenta. Aqui eu acho que você vai voltar a falar com essa pessoa. Mas você fica sabendo de antemão que eu não gosto dessa pessoa aqui. Eu, hein? Que palhaçada. Essa cu de lata. Esse cu de lata do caralho. Ah, que pessoa merda. Desculpa. Estou julgando, estou julgando. Estou alterada. Silêncio. Tem alguma coisa com perceber que dessa vez você está... O que você fez é pra valer. Se você deixou de falar com a pessoa, você bloqueou a pessoa. Ó, meti um bloqueou. Se você bloqueou a pessoa, a pessoa sente que agora vai ser difícil de reconquistar ou de voltar pra sua vida. Aqui tem uma pessoa que você não pode confiar. Era aquela pessoa que você via como alguém que você podia confiar pra qualquer coisa. Mas você acabou descobrindo que essa pessoa é sorrateira. E que essa pessoa não é alguém confiável. Porque aqui a gente tem a totalidade. Eu vejo essa carta da totalidade, eu penso total em confiança. Pra você fazer esse bagulho aqui no circo, você precisa confiar que a outra pessoa vai te pegar. Vocês ficaram sabendo de alguma coisa sobre essa pessoa, né? Essa pessoa foi exposta de alguma forma, tipo... Alguma intenção maliciosa que essa pessoa tinha foi exposta, é isso? Pra alguns casos temos roubo, ok? Sentindo o gosto de linguiça? Ó, gente, não vai levar pra maldade que eu acabei de falar. Estou sentindo o gosto de linguiça, de cachorro-quente na boca. Segunda vez que eu falo de cachorro-quente hoje. Quem é que tá comendo cachorro-quente? Quem é que vende cachorro-quente? Não é possível. O que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Não, que caiu muita, né? Vamos ter os céus. Tem alguém que se chama Fábio. Não sei pra quem é. Alguém se chama Fábio. E tem alguma coisa com o Buiú. O que é que é Buiú? Buiú não é uma pessoa feia? Alguma coisa com Buiú. Buiú e Fábio. Alguém que gosta de falar da aparência dos outros? Olha o diabo na mesma carta do diabo. Que isso? Aqui a gente também tem situação de parceria. A pessoa te passou a perna. Plagiou alguma coisa sua. Ou roubou uma ideia sua. Se apropriou de uma ideia que era sua. Ou de um, sei lá. Um projeto que era seu. Que isso? Gostei disso aqui, não. Gostei disso aqui mesmo. Não gostei. Roubou uma vaga que era sua. Ou tramou contra você pra você perder alguma coisa. Aqui tem alguma coisa com perder a credibilidade também. Que isso? Lobo em pele de cordeiro. Que isso, gente? Que isso? Gostei disso aqui, não. Me marca. Marca quem essa pessoa é. Me marca. Bota arroba mandra agora. Lá no Instagram da pessoa. Que eu vou lá xingar a pessoa inteirinha. Seu cu de lata. Sua cu de lata. Momento da colheita. Pois é, né? Toda intenção ruim e doente que a gente tem pra cima dos outros. Sempre volta. As pessoas ficam nessa de que. Ah, o karma não funciona. Eu não vejo o karma funcionar. As pessoas são ruins. Me fazem coisas ruins. Só que eu nunca vejo elas colherem o que elas plantaram. Você não vê. Porque muita coisa acontece nos bastidores. Tem gente que sofre. E não sofre na rede social. Você não vai ver a pessoa chorando no Instagram. Fazer uma live no Instagram chorando. Você vai ver a pessoa postando que tá bem. Que tá viajando. Que tá, sei lá. Namorando. Que tá saindo. Mas você não vai ver o off da pessoa. E é no off que a pessoa recebe o que ela merece receber. Silêncio. A espiritualidade está tomando conta dessa situação. Talvez esse afastamento aconteceu por meio da espiritualidade. A gente pode ter alguém aqui que tem uma guardiã guerreira. Uma guardiã mulher, tá? O que é o Oya? Quem é o Oya? Yansan? Sim. Tem alguma coisa com uma guardiã guerreira que usa uma espada. Essa guardiã te mostrando a verdadeira face dessa pessoa. Eu não posso me aprofundar nisso. Porque eu não tenho religião. Eu não entendo de religiões de qualquer tipo. Eu sei o básico. Sabe? O arroz com feijão de tudo. Mas tem alguém aqui que tem uma guardiã que é uma energia feminina. Pode ser algum antepassado. Alguém da sua família que já se foi. Que era de signo de ar. Te mostrando quem essa pessoa realmente é. Aqui tem o que é de mãe, de avó. É uma mulher, tá? Se essa pessoa já se foi. Aqui tem uma guardiã espiritual. Uma mulher. Não sei pra quem é isso. Mas aqui temos casos de pessoas que escondem a sexualidade. Pessoas que escondem quem são. Tem alguma coisa com bissexualidade. Ou alguma coisa com... Eu posso estar falando merda. Porque eu não acho que esse é um assunto que se traga pra mesa. Eu acho que tem assunto... Tem limite pra tudo, né? Eu acho que esse assunto não é da nossa conta. Mas tem alguma coisa aqui com fingir ser quem não é. Tanto pra sexualidade quanto pra outras coisas. Alguém que finge que é muito seguro. Segura de si. E na verdade não é. Alguém que finge, paga de gostoso, de gostosa. Que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo. E a pessoa tá comendo pão com ovo e arrotando caviar. Ou alguém que finge que é hétero. E na verdade não é hétero. Sabe? Tem alguma coisa aqui assim. É pra todo mundo, Bianquinha? Claro que não, né, meu amor? Vamos aprender que é uma... As pessoas às vezes não tem noção de que essas tiragens são coletivas. Elas vêm me massacrar nos comentários. Tipo, ai, não fez sentido pra mim. Ai, que pena, né, meu amor? Aí você chama uma taróloga e você paga uma consulta particular. Não é mesmo? Bianca, tem chance dessas duas pessoas voltarem? Tem chance dessa relação voltar? Dessa pessoa voltar pra minha vida? Infelizmente. Eu tô sendo sincera com você que eu estou com raiva dessa tiragem. Infelizmente tem chance sim. Mas se essa pessoa voltar pra sua vida, eu não vou mentir pra você. Ela vai fazer da sua vida um inferno. Vocês vão brigar o tempo inteiro. Porque tem ali a... O chicote em cima do dois de copas. Se essa pessoa voltar pra sua vida, vai voltar a mesma patifaria. A mesma patifaria que foi, é a patifaria que vai voltar. Tô sendo sincera. Tá? A pessoa vai agir como alguém que tá mudando, que tá calminha, que tá calminha. Que sabe? Sabe? Eu pensei numa pessoa... Por isso que eu tô falando isso. Quando eu era adolescente, eu tinha... Eu andava com um grupo de pessoas que eles eram meio merda, né? E aí tinha uma pessoa em específico, que eu não vou falar se era homem ou mulher, mas tinha uma pessoa em específico que fazia sempre merda. Era uma pessoa que humilhava os outros. Uma pessoa que era soberba, que se achava melhor que as outras pessoas. E aí, quando todo mundo rechaçava essa pessoa, todo mundo falava tipo... Tá, chega, você já, né? Você já me encheu a paciência, Maria Joaquina? Aí a pessoa, né? Fingia que tava ficando boazinha, ficava mais calma, falava mais manso. Mudava por, sei lá, um mês. E aí depois voltava tudo de novo. E é exatamente isso que eu tô vendo aqui. Alguém que se voltar pra sua vida, vai, né, por um curto período de tempo, vai voltar fingindo que é assim, que é assado, que é bonzinho, que fala calmo, que tá mais tranquila, tranquilo. E depois, meu amor, é pau no teu lombo, tá? Porque a pessoa vai voltar a fazer tudo de novo. Nossa, eu tô tão... Ai, tô tão... Com tanta raiva, tanta raiva. Ciência, criador. Pessoa usando o teu bom coração e você nem percebendo. Se a pessoa sabe aqui qual é o seu ponto fraco. Infelizmente, aqui a gente pode ter caso de pessoa narcisista. A pessoa sabe aqui qual é o seu ponto fraco. Sabe o que você faria e o que você não faria. E a pessoa usando do que sabe contra você. Alguém que coleta a informação das pessoas pra usar contra as pessoas, entendeu? É isso que o narcisista faz. O narcisista, ele tem uma base de dados sobre você. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita, o que você concorda, o que você não concorda. E é assim que ele te manipula. Aqui eu tô vendo uma pessoa extremamente manipuladora. Bianca, teve amor nisso? A gente tem o dois de copas. A gente tem a temperança também. Eu não quero ser grosseira nem dura, mas é um amor meio que por interesse. É um amor que, tipo, eu te amo porque você pode me proporcionar isso, isso e aquilo. Ou eu te amo porque quando eu show com você, você faz isso, isso e aquilo. Ou me sinto dessa forma. Pra algumas pessoas aqui, vocês podem, eu não sei pra quem que é isso aqui, tá? Mas vocês podem estar conhecendo uma pessoa que, você tem que conhecer uma pessoa que tá na sua linha de destino quando você deixar essa situação pra trás. Sendo essa pessoa um amigo, um parente, um amante, um amor, não interessa quem essa pessoa é. Quando você deixar essa situação aqui pra trás, vai vir a galope na sua vida, uma pessoa com quem você vai se sentir extremamente conectado. O seu dois de copas. E aqui tem um quê de alguém que você esperou por muito tempo, tá? É uma pessoa enviada pela espiritualidade. É tipo um presente, um... O pote de ouro no final do arco-íris. Eu tô ouvindo alguém falando assim, Cadela! Que coisa aí, filha! Ô, meu pai! Nossa, meu corpo tá quente, gente, de tanta raiva. Eu fiquei com o corpo quente. Fui lendo isso aqui, fiquei com uma raiva. Uma reiva. Eu sabia que ia sair alguma coisa sobre narcisismo aqui, ó. Alguém que pensa muito em si mesmo, narcisista. É... Relação que só... One-sided relationship. Como é que eu vou traduzir isso? One-sided relationship. One-sided relationship é quando só um lado da relação se preocupa, só um lado ama, só um lado faz esforço. A gente tem love bomb. Aquela pessoa que... Cara, isso é muito coisa de narcisista, cara. Puta que me pariu. Mas onde vocês acham essas pessoas que o dilatem, gente? Pelo amor de Deus. Parece que vocês vão cavucar lá no lixão da dona Lucinda. Que que é isso? É... Aqui a gente tem aquela pessoa que faz love bombing. A pessoa te maltrata pra caralho. Aí depois a pessoa volta, se fazendo de boazinha, te tratando bem, te dando presentinho, te mimando, te fazendo isso, aquilo. Se eu love bombing. Ó. Nossa. Essa pessoa aqui é o cão. Tem gente aqui até que faz golpe, tá? Tem gente aqui que é golpista. Fala... Falo mesmo. Eu vou falar mesmo. Tem gente aqui que é cambalacheiro, cambalacheira. Tem gente aqui que é cambalacheiro, que faz cambalacheiro com pessoas mais simples. É... Eu tô vendo gente que dá golpe em idosos, tá? Tô sendo sincera. Tem gente que tira proveito de pessoas mais velhas. Tira proveito de pessoas idosas. Ou pessoas mais simples, que não tem estudo. É, virou passeio mesmo. Isso aqui tá a festa da uva. Que isso? Que cheiragem é essa? Tem uma pessoa aqui que é muito baixa, tá? Tem. É de estatura baixa. Tem pessoa muito alta aqui, obviamente. É muito alta e muito forte. Tem pessoa que é mais baixa. Tô vendo uma pessoa que é tão baixinha que até o braço da pessoa é curto. Pido. Tem alguém... Tem o que aqui de achar que você é burro, burra, estúpido, estúpida? Que você não percebe as coisas? Aqui, gente, pode ser situação de trabalho, é isso? Pra alguém aqui é situação de trabalho. Gente, essa pessoa é muito focada em si mesmo, em si mesmo. É uma pessoa muito narcisista. É uma pessoa muito... Eu sou o melhor. Eu sou a melhor. Tudo precisa acontecer para que o melhor ocorra para mim. As coisas precisam dar certo para mim. Eu não me interesso se eu vou passar por cima de alguém. Ou eu não me interesso se eu vou machucar os sentimentos de alguém. Eu em primeiro lugar. Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu também. Que isso. Essa pessoa, ela tem muitas opções. Muitas opções de manipulação. Ou muitas opções amorosas. Eu não sei. Tem alguma coisa com ter muitas opções. Muitas opções para ganho financeiro. Para amor. Ou muitas opções para manipular pessoas. Porque eu tô vendo que alguém aqui tem muita lábia. Essa pessoa pode ter muita credibilidade entre outras pessoas. Porque é alguém que é todo calculado, sabe? Alguém que calcula tudo que vai falar. Aqui a gente pode ter aquela pessoa que você acha que sabe muito sobre a pessoa. Mas você não sabe a missa metade. Ou alguém que sabe muito sobre a vida dos outros. Só que você não sabe nada sobre a vida da pessoa. Nada de concreto. Eu tô ouvindo aquela música assim, ó. Que música é essa? É uma música dos anos. Sei lá. 1900 e bolinha. Uma música velha. Muitas opções. Decisão. Inconvencional. Uma noite. Apenas uma noite. Vamos lá. Temos The Golden Mirror. Alguém que pensa muito em si. Alguém que perde muito tempo pensando em si. Que se perde se admirando, tá? Perde muito tempo se admirando. Temos narcisista. Relacionamento de um lado só. E alguém que te bombardeia de amor pra te manipular. Temos a flecha do cupido. Tenha fé. O amor está vindo. Surpresa. Convite e encontro. Hesitação. Então, eu falei, né? Aqui a gente tem o caso de alguém que vai manifestar um amor verdadeiro. Que vale a pena por conta da... Não é só manifestar. Eu tô vendo a espiritualidade trazendo pra você. No final desse ciclo aqui, tá? E aqui a gente também tem alguém que... Essa pessoa pode tentar mandar mensagem pra você. Tô vendo algo pela internet. Tentar falar com você. Se comunicar contigo. Mas é só pra dar o bote de novo. Temos abundância. Mantenha um... Uma... Como é que fala isso? Mindset. Mantenha uma visão de mundo positiva. É isso? Mindset. Porra, gente. Eu fiz inglês assistindo American Horror Story. Meu inglês é uma merda. Mantenha um... Ai, meu Deus. Mantenha uma forma de enxergar as coisas positiva. Manifestação. Manifestar exatamente o que você queria. Gratidão e bênção. Tá vendo? Vocês são muito protegidos aqui. Vocês são muito queridos pela espiritualidade de vocês. Vocês passaram por esse bambucado aqui. Mas vocês vão receber algo, sabe? É tipo... Tá, você levou uma lapada aqui, né? Um estapa na cara. Agora a gente vai te dar o presente. Apanhar você já apanhou. Agora tá na hora da bênção. A gente tem espelho. É espelhar. Pessoas se espelhando. Autoimagem. Relacionamentos refletindo. Dores do passado. Feridas do passado. E temos introspecção. Temos beijos. Amor incondicional. Dar e receber afeição. Afeto. E temos se apaixonar. Gente, essa pessoa aqui, ela tem muita lábia. Ela faz as pessoas se apaixonarem por ele ou por ela. O que é isso? E não é... Eu não tô falando só de amor, não. Porque aqui a gente pode ter um caso de amor, mas... Pode ser também... Sabe um amigo... Imagina um amigo que você tem, que é um amigo que é muito bom com as palavras. Um amigo que tem muita lábia. Que convence qualquer pessoa de qualquer coisa. Eu tô vendo esse tipo de pessoa. Tem alguém aqui que se faz muito de puritano também, tá? É, esqueci de falar disso. Alguém que se faz muito de puritano, puritano, mas na verdade é um cão, tá? Finge que é santinho, santinha. Eu não vou nem falar o que é que a pessoa é. Por isso que eu tava ouvindo alguém chamando cadela, né? A pessoa se faz de santo e de santa, mas na verdade é piranhona, piranhão. Falo mesmo. Temos self-indulgência. Auto-indulgência. Ó, focos em... Foco... Iiii... Começou a gaga de Léus. Foco em si mesmo, em si mesma. É, valor, auto-valor, né? Tempo de se curar. Trabalho de sombra, shadow work. E alguém precisa se apreciar. Aham. Você vai manifestar essa pessoa, esse amor que estão te mandando. Que tem um propósito dessa pessoa chegar na sua vida, tá? Você vai manifestar isso quando você... Não permitir que essa pessoa volte porque você sabe o seu valor. E você sabe que você não merece ser tratado ou tratada desse jeito. Tem alguma coisa aqui com arco-íris. Prisma. Entendi o que que é. Eu tô ouvindo pra... Eu não sei pra quem que é isso, mas eu tô ouvindo uma música que é The Beach House, The Beach Boys, não sei. Ah, I love the colorful clothes you wear. Alguém usa roupa colorida. Good Vibrations. Esse é o nome da música. Good Vibrations. Good Vibrations. Essa pessoa passa uma imagem de que é Good Vibes, que na verdade não é. Entendi Good Vibrations. Você vai sentir boas vibrações na sua vida quando você manda essa pessoa tomar cu. Não sei. Desculpa, gente. Eu falo palavrão. Vocês têm que aceitar isso. Gente que não gosta quando eu falo palavrão, eu vou fazer o quê? Eu sou carioca, cara. Não tem como eu nascer em outro lugar. Já nasci, já tô pronta. Como é que eu vou renascer em outro lugar e não falar palavrão? Não tem como. Vocês precisam aceitar. Vamos lá. Ela vai desarrumar tudo, ó. Ai. Mas dá pra mim. O que que essa pessoa aqui do montinho número 2 está sentindo? Good Vibrations. Good Vibrations. Good Vibrations. Do Vibrations. Bom, eu tirei muita coisa, né? Eu sou o maior cu de latinha. Eu fico chamando os outros de cu de lata, mas eu também sou uma cu de lata. Alguma coisa com ovelha. Lobo em pele de cordeiro. Não entendi. Ovelha. Ovelha. Alguém tem sobrenome de animal? Tipo carneiro. Não sei o que é carneiro. Não sei o que é bezerra. Não sei o que é... Pensa o animal aí. Coelho. Não sei. Alguém tem sobrenome de animalzinho? Alguém se chama Toninho. Toninho. Antônio. Toninho. Toninha. Sei lá. Antônio. Antônio. Pô, tirei bagulho pra caraca, né? Eu não tenho freio. Eu não tenho limite. Que isso. Mas é isso. É a vida. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Essa pessoa, se é algo amoroso, essa pessoa pode ter bastante pegada, tá? É uma pessoa que sabe a música da Madonna, né? Faz gostoso. A pessoa faz gostoso. Sabe que tem pegada. Sabe onde tocar. Sabe o que fazer. Oh, meu Deus. Eu não vou falar isso, não. Isso aí já é demais. Ai. Gente, pra algumas pessoas... Essa pessoa tem... Eu não vou falar isso, não. Algumas pessoas, essa pessoa tem um... Né? Uma oração inesquecível. Se é que vocês me entendem. Oral, gente. Oral. Essa pessoa faz um oral inesquecível. Se estamos falando de um homem ou uma mulher. Não interessa. Se estamos falando de alguém com quem você já teve algo íntimo, tá? Se não é isso, você não pega. Temos chance. Tô só querendo uma chance de voltar pra sua vida e fazer da sua vida um inferno. Outra vez. Ai, que delícia. Temos argumento. Argument. Argument. Não é argumento. É briga. Argumentar. Bate boca. A pessoa aqui tá doida pra bater boca contigo, tá? Doida. Doida. E eu tô vendo covardia aqui, tá? Não é covardia de te meter uma garrafada na cabeça. Mas é uma covardia de ir pra cima de você com outras pessoas. Pra ficar todo mundo em cima de você. Apontando o dedo pra você. Fazer você se sentir inseguro. Pra pessoa ficar tipo, tá? Eu tenho mais gente comigo. Você tá sozinho ou sozinha. E é isso. Tem alguma coisa com banda e alguma coisa com limonada. Não entendi pra quem é. Tem alguma coisa com cuspe. Gente, eu não sei porque eu tô falando isso. Mas eu tô pensando naquele filme da Disney que se chama Lemonade Mouth. Não entendi. Lemonade Mouth. Alguém cuspiu em alguém. Alguém gosta de limonada. Alguém tem uma banda. Não entendi. O que é isso? O que isso significa? Por que eu tô vendo essa banda? Enfim, momentos, né? Temos Min. Essa pessoa... Caralho. Tá vendo? Eu não tô louca. Essa pessoa é malvada. Malvado. Min é malvado. Malvada. Fala coisas com maldade. É uma pessoa maldosa. Machuca outras pessoas propositalmente. Porque é uma pessoa que já foi muito machucada ou machucada. Mas isso não é desculpa pra nada não, tá? Você que tá me assistindo aí provavelmente tem as suas dores. Provavelmente já foi machucada ou machucada. Mas isso não significa que você trate as pessoas mal. Entendeu? Isso não é desculpa. Todo mundo tem trauma. Isso não é desculpa pra tratar os outros que nem merda. Eu, hein? Que palhaçada. Temos bênção. Bênção. Você pode achar que essa pessoa tá vivendo uma bênção. Tipo, a vida da pessoa está uma bênção. Ou a pessoa pode achar que você é muito abençoada ou abençoada. Que você tem acesso a coisas que essa pessoa não tem. Ou a gente pode ter uma pessoa aqui que ela finge que é abençoada por Deus, tá? Finge que é. Aquele cristalzinho de Cristo, sabe? O que eu vou explicar? Pessoa que ela finge que... Ah, que ela é da igreja. Que ela tem bom coração. Que Deus abençoa ela. E que ela tá sempre na presença de Deus. Que é uma pessoa pura. Quando, na verdade, a pessoa é o cão. Temos hobby. Aqui eu tô vendo que o hobby dessa pessoa fala mal dos outros. Ou semear discórdia. Essa pessoa seme... Com certeza. Aqui tem uma pessoa que gosta de semear discórdia. E aqui tem gente que é maldosa ou maldosa por puro hobby, sabe? Não tem mais o que fazer. E aí diminui as pessoas. É babaca. Fala coisas que vão machucar por... Sabe? Por puro prazer de machucar outra pessoa. O que que é isso? Odiei esse jogo aqui, hein? Nota zero. Tem uns likes. Pode ser uma pessoa que tem muitos likes em rede social. Ou é alguém que liga muito pra esse tipo de coisa. Liga muito pra like. Liga muito pra seguidor. Like significa gostar, né? Você já gostou dessa pessoa? Ou você ainda gosta dessa pessoa? Ou vice-versa? Não sei. Aí é com vocês. Temos hunger. Essa pessoa que tem sede de poder. Hunger não é sede. Hunger é fome. Fome por poder. Fome por fama. Fome por estar sempre sendo bem visto ou bem vista. Sendo falado, notada. Notado, notado. Entendeu? Fome. Pode ser até por dinheiro. Alguém que quer muito dinheiro. Que gosta muito de dinheiro. Gosta do poder que o dinheiro traz. Eu tô ouvindo o poder que o dinheiro mantém. Não sei pra quem isso. O poder que o dinheiro mantém. Tem alguém aqui que senta de perna aberta. Temos arrive. Quer chegar, né? A gente tem alguma coisa com uma cobra. Ou um animal que rasteja. Não entendi pra quem é. Alguém aqui gosta muito de cobra ou de animal que rasteja? Alguém tem algum animal que rasteja tatuado? Não entendi. Eu tô ouvindo a música do Calvin Harris que é Summer. Vocês conheceram essa pessoa no verão? Que eu ouvi ele falando. When I met you in the summer. Summer. Entendi. O que que tem o verão? Verão. O verão, verão. Tem uma gente... Gentle. Pessoa gentil. A pessoa finge que ela é gentil. Ela paga de gentil. Sabe o que eu tô imaginando? Eu tô aqui lendo, né? E eu tô meio que ouvindo como... Eu moro sozinha. Não tem ninguém aqui na minha casa. E eu tô meio que imaginando uma pessoa aqui em casa criticando o que eu tô falando. Tipo, nossa, só tá falando besteira. Nossa, que merda que você tá fazendo. O que que é isso? Alguém que fica na sua cabeça dessa forma? Alguém criticando a outra pessoa. É como se eu tivesse... Eu tô aqui na sala. E é como se eu tivesse ouvindo alguém da cozinha fazendo piada do que eu tô falando. Sabe? Fazendo... Não tem ninguém falando. Eu só tô imaginando, tá? Eu não sou ex-quizofênica. Ainda não sou ex-quizofênica. Mas é como se eu tivesse ouvindo alguém fazendo umas críticas muito bobas. Tipo, eu sei que o que eu tô fazendo é bacana. Mas essa pessoa tá querendo me compenser de que o que eu estou fazendo aqui é babaca. Não é que é babaca. O que eu tô fazendo aqui não tem importância, tá? Babaca é quem é a pessoa. Não o que você tá fazendo. Temos inimigo, que é isso. Porra, o que é isso? O que é isso? Vou até aproximar aqui pra você ter certeza do que eu tô mostrando. Tá focando, Samsung? Foca nisso aqui. Inimigo, o que é isso, gente? Pra algumas pessoas a gente tem casos de plágio, tá? Não sei pra quem é. Isso tá vindo muito forte. Alguém plagiando o seu trabalho. Alguém imitando a sua forma de ser. Sua forma de se expressar. Ou o seu... O que eu acabei de falar? O seu trabalho. Alguém imitando alguma coisa que você faz. Um hobby que você tenha. Um dom que você tenha. Não tem como essa pessoa copiar. Eu tô ouvindo alguém falando assim. É uma cópia muito boa. Mas ainda assim a gente percebe que não é o original. Alguém aqui tem uma encharpe rosa. Encharpe? É encharpe? Algum... É uma manta rosa ou encharpe rosa? Não sei o que... Sabe o que é encharpe, né? Aquele negócio que tu enrola no pescoço. Cachecol, pô. Eu falei encharpe, não sei porquê. Cachecol. Temos artista. Temos... Pô, embaralhei que nem minha cara, né? Temos necessário, necessário... Não, não. Isso aqui me chamou a atenção. Tá escrito donkey. Donkey é burro. Então pode ser uma pessoa que tem mania de chamar as outras pessoas de burra. Ou de achar que é mais inteligente que as outras pessoas. Isso aqui me chamou a atenção, não sei porquê. Donkey, como eu falei, é burro. Jumento, jumento. Pode ser alguém que fale isso pros outros. Nossa, como você é burra. Nossa, como você é isso. Como você é aquilo. Eu sou inteligente. Eu... O meu raciocínio é melhor. Sabe? Ai, que pessoa chata. Que pessoa insuportável. Temos que desenvolver. Não entendi esse desenvolver aqui, não, tá? Não vou me aprofundar porque eu não entendi. A gente tem que ser sincera, né? Eu vou ficar falando abobrinha. Não sei porque que tá ali. Desenvolver, mas pra quem for vai entender. Temos feliz. Sim, é uma pessoa que demonstra muito estar feliz. Que está bem. Que tá, sabe? Tá ganhando dinheiro. Que a vida tá fluindo. Mas você não sabe os bastidores da vida da pessoa. Essa pessoa que não confia em ninguém, tá? Que tristeza viver assim, né? A pessoa pode ter te deixado assim. Sem confiar nas pessoas. Mas é uma pessoa que também não confia em ninguém. É uma pessoa que se sente muito sozinha. Muito solitária. Solitária. É uma pessoa que acha que não pode confiar em ninguém. E que acha que, além de ninguém estar na altura dessa pessoa. Essa pessoa acha que vai viver pra sempre só. Alguém que tem aquela sensação de eu vou morrer só. Por isso que trata os outros dessa forma. Temos líder. A gente pode ter alguém que é líder de alguma coisa. Ou que tem energia de líder. Alguém que gosta de mandar, de liderar. Tipo, faz isso, faz aquilo. Que gosta de delegar ações às pessoas. Temos keeper. Tá. Das duas, uma. Keeper é uma pessoa que mantém as coisas. Então a gente pode estar falando de uma pessoa que é muito apegada a bens materiais. Que tem dificuldade de dividir. Ou dificuldade de se livrar de coisas. Vou dar um exemplo. É um exemplo bobo. É a minha tia. Eu já falei isso antes. A minha tia, ela é escorpiana, né? E aí ela tem amor às coisinhas dela. E ela acumula muita coisa. Eu vejo o keeper como alguém que acumula bastante coisa. Mas a gente também pode ter um keeper. Eu pensei na Winona Ryder. Vocês sabem quem é essa mulher? A mulher do Beetlejuice. Sabe? Ai meu Deus. Como é que ela vai falar? Aquela mulher que fez aquele filme com o Johnny Depp. Gente, a Winona. A Winona teve um caso há anos atrás de kleptomania. Eu estou pensando em alguém que... Não é para todo mundo. Mas quando eu vi esse keeper. Eu em vez de pensar numa pessoa que é acumuladora ou acumuladora. Eu pensei em alguém que possa ter isso que eu falei. Possa ser kleptomaníaco. Kleptomaníaco é uma pessoa... Pra você que não sabe. É uma pessoa que rouba sem precisar. Tem gente que rouba porque passa fome. Tem gente que é que nem essa mulher, né? Ela é uma atriz muito famosa. Hoje em dia eu acho que ela já está curada. Não sei se tem cura. Posso estar falando merda. Mas hoje em dia eu acho que ela está bem. É uma pessoa que não precisa roubar. E ainda assim rouba. Tipo, é uma pessoa que tem dinheiro pra comprar a coisa. Mas acha mais interessante roubar do que... Se eu estiver falando merda, por favor. Você pode deixar aqui embaixo. E se eu ver seu comentário, eu vou até deixar fixado. Lá pras outras pessoas poderem ler. O que eu sei de kleptomaníacos é que eles roubam sem precisar. Porque, sei lá, eles sentem prazer nisso. Não são pessoas que roubam porque precisam. É tipo, tá, eu vou nessa loja super cara e eu vou levar isso aqui porque eu quero. Vou levar esse batom aqui porque eu estava ali, eu peguei, ninguém vai me parar e é isso aí. Então a gente pode ter casos de pessoas que tenham esse probleminha. Não é pra todo mundo. Temos hopeless. Uhum, eu tô falando. Por debaixo dos panos é uma pessoa que não tem esperança na vida. Não tem esperança nas pessoas. É alguém que não confia em ninguém, que não espera nada de bom dos outros. Por isso que age assim. É uma pessoa sem esperança. Ou vocês podem estar desesperançosos em relação a essa situação. E eu sugiro que esteja mesmo, porque essa pessoa é um cu de lata, uma cu de lata. Temos discover. Porra, caralho. Tá vendo? Eu não tô maluca. Eu falei, vocês descobriram alguma coisa sobre essa pessoa que vocês não queriam ter visto, mas que foi a guardiã ou o guardião. Eu tô vendo uma mulher aqui, tá? Tô vendo alguma coisa com... É Yansã? Pra algumas pessoas é Yansã. Pra outras pessoas eu tô vendo deusas nórdicas. Tipo Freya. Eu tô vendo a Freya com uma espada na mão. Um tanque de guerra, né? Eu tô vendo uma deusa. Não interessa a religião. Eu tô vendo uma mulher que ela é uma mulher de combate, tá? Se você trabalha com alguma mulher que tem a ver com algum tipo de combate, essa mulher, essa entidade feminina, te mostrou quem era essa pessoa. Você descobriu algo porque a sua espiritualidade quis te mostrar. Eu tô vendo alguém... Sabe quando você tá chorando e aí você fica fungando? Eu tô vendo alguém fungando. Tem microscópio. Microscópio. Essa pessoa... Foi o que eu falei. A pessoa presta atenção nos mínimos detalhes das pessoas pra poder usar isso contra as pessoas, entendeu? Alguém que sabe detalhes de todo mundo... Sabe podre de todo mundo ou sabe detalhes sobre todo mundo pra usar contra. Odeia esse jogo, gente. Mas enfim, temos benefício. A sua presença na vida dessa pessoa trazia algum tipo de benefício. Ou pra você, né? A presença dessa pessoa trazia benefício pra você. Porque pode ser o contrário. Eu posso estar vendo espelhado. Ou... Você, na vida dessa pessoa, trazia algum tipo de benefício a ele ou a ela. Por mais que você ache que não. Aqui, pra alguém, tem o caso de você ser uma pessoa muito querida. Uma pessoa muito... As pessoas gostam muito de você. E aí essa pessoa podia achar que ia andar com você. Ou que, sei lá, tem um relacionamento com você. Fosse fazer as pessoas enxergarem ele ou ela dessa forma, nessa luz. Temos Mad. Essa pessoa tá puta, tá pistola. Mad é uma pessoa que tá com raiva. Sabe? Uma pessoa que... Como eu falei, aqui pode até rolar alguma coisa física, tá? Cuidado. Tem alguém aqui que gostaria de brigar fisicamente com outra pessoa. Aqui, ó. Aham. Emoções violentas. Emoções violentas. Temos bondade. A pessoa pode ter visto bondade em você. E aí resolveu usar da sua bondade. Agora eu tô ouvindo. Porque toda a minha bondade é vista como fraqueza. Aquela música da Rihanna com Kanye West. Porque toda a minha bondade é vista como fraqueza. Temos apart. Apart. A pessoa tá longe de você. Pode estar longe de você fisicamente, né? Pode estar numa outra cidade ou estar morando longe. Ou ter viajado. Tem alguma coisa assim. De estar distante. Isso não é uma distância física, é uma distância emocional. Temos grief. Essa pessoa aqui é uma sacola de lixo, hein? Puta que pariu. Temos greed. Greed é uma pessoa mesquinha. Uma pessoa mesquinha só pensa em si mesma, né? Alguma coisa com queijo aqui. Eu não entendi. Enfim. Greed é uma pessoa mesquinha. Temos pessoa mesquinha. Temos musical. Temos uma pessoa que pode ser muito ligada à música. Alguém que possa ter algum dom, sei lá, talento pra música. Eu não entendi. Uma pessoa muito musical. Alguém que gosta de cantar. Não sei, gente. Música. Musical. Alguém que gosta de assistir musical. Por que não? Por bem. Temos damage. Damage é estrago, né? Essa pessoa pode ter feito estrago na sua forma de se enxergar. É justamente quando você curar a forma que você se enxerga hoje em dia. Essa pessoa meio que fudeu com o seu psicológico. Quando você curar isso, você passar a se enxergar numa luz que não é a luz que a pessoa gostaria que você se enxergasse. Porque o narcisista faz isso, né? Ele faz você se enxergar como alguém horrível. Como um monstro pra ele poder te usar de marionete. Quando você... Eu espero que você já esteja nessa fase, tá? Pra muitos aqui, eu tô vendo que vocês já estão nessa fase de focarem em si mesmo e se apreciarem. Quando vocês estiverem se curando desse estrago, desse dano... Porque damage é dano. Aí vai chegar isso que eu falei do amor lá. Pode não ser um amor. Pode também ser uma amizade, né? Aquela amizade que perdura por anos. Mas é um amor muito forte, tá? Uma conexão muito forte. A gente tem novembro. Aqui a gente pode ter pessoas que façam aniversário em novembro ou que algo aconteceu em novembro. Tem uma pessoa aqui que é birrenta. Temos clever. Eu falei, uma pessoa espertinha, né? Clever é diferente de inteligente. Quando você é clever, quando você é espertinho, é tipo... Vou dar um exemplo. A gente tem o espertinho e o inteligente. O inteligente na prova, ele não cola de ninguém porque ele tem a matéria na cabeça. O espertinho, não. Ele precisa da cola. Ele precisa, né? Copiar de outra pessoa pra fazer o que ele precisa fazer. A gente tem desonra. Desonra! Não sei, porque toda vez que eu vejo essa carta, eu lembro... É que eu sou de 97. Aí eu lembro de um filme que é da Mulan, que é de desenho. Que aí nesse filme, o dragãozinho, que é meio que o guardião dela, fala assim pra ela, Desonra! Desonra pra tu, Desonra pra tua família, Desonra pra tua vaca, Desonra pra todo mundo! Não sei. Essa pessoa pode ter desonrado na frente de todo mundo, Ou você pode ter se sentido humilhado ou humilhada por essa pessoa, Na frente de muitas pessoas. Eu não entendi essa desonra aqui, Mas a gente tem desonra. Temos limão. Porra, eu não falei alguma coisa com limão? Pra quem... Gente, sério. Pra quem vocês disseram aqui do limão? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Limão. Ó, limão. Essa pessoa pode ser aquele tipo de pessoa que quando tá puta ou puta, Fica azeda. Sabe? Tipo, ai... Nem fica muito perto de fulano hoje, Que o fulano tá... Acordou de ovo virado. O fulano tá com a macaca. Tá azedo hoje. Temos casamento. Tá parecido com o monte número 2, né? Ah, pronto. Ah, começou a fofoca. Começou a fofoca. Tava tudo direitinho. Pronto. Temos casamento, como eu falei, Que é autoexplicativo. Temos joke. Podemos ter uma pessoa que gosta de ser engraçadinho ou engraçadinha, né? O alívio cômico. Temos permanente. Alguém que você achou que seria permanente? E temos nobre. Alguém que finge que é nobre. Alguém que paga de nobre. E nobre pode não ser só, tipo, nobre de coração, Mas alguém que finge que tem uma condição financeira diferente da que realmente tem. Tá? Alguém que finge que tem mais do que tem. Nossa. Ai. Temos viagem, deslocamento, distância. Pra algumas pessoas, vocês conhecem essa pessoa da infância? Porque eu tô vendo crianças brincando de pular corda. Pular corda. Brincadeira de bater assim, ó. Psh, psh, psh. Temos, nossa, meu Deus do céu. Que isso? Poder, influência e contatos. Nem se eu estivesse inventando. Poder, influência e contatos. Tá focando, né, Samsung? Que eu não sou nenhuma palhaça, não. A gente tem número 1. O escolhido, a escolhida personagem principal. Pois é, essa síndrome de Regina George, né, gente? Pelo amor de Deus. A síndrome de C é o número 1. A número 1. O personagem principal. Pessoa chata, hein? Tem gente aqui que é de leão, né? Ô, leãozinho. Temos novo amor. Caralho. Eu amo a espiritualidade. Temos novo amor. Alguém melhor. Novo início. Deixar o passado. Quem eu falei? Eu estou maluca? Eu estou louca? Eu não estou... Temos único, especial e diferente. A pessoa pode ser assim? A se achar única, especial e diferente? Que fofoca essa pessoa aqui, hein? Ô, que pessoa chata. Temos calma, paz e tranquilidade. Talvez essa situação chegue quando você estiver assim. Em calma. Porque aqui a gente tem integração, né? A temperança. A temperança fala sobre isso. Tá em paz. Se pá, tem mais alguma carta que fala sobre isso? Eu não vou lembrar. Mas tem alguma coisa com tá em paz. Mas tem alguém aqui que tem cheiro de pêssego. Ou que gosta muito da fruta pêssego. Nossa, eu estou sentindo cheiro de pêssego tão forte. Temos depressão. O que é isso? Depressão. Luto. Sem esperança. Pessimismo. Se essa pessoa, a pessoa, essa pessoa é pessimista. Se essa pessoa, essa pessoa não deixa transparecer. Olha a fofoca. Olha a fofoca. Olha a fofoca. Reconciliar, recomeçar e restaurar. Fofoca, né, rapaziada? Que fofoca. Temos lealdade, fidelidade e honestidade. Quem é que tá comendo Doritos? Pelo amor de Deus. Temos deboche, falta de respeito e maturidade. Eu não podia nem estar inventando. Só coisa ruim aqui, hein? Tem alguém aqui que é bem safadinho. Bem safadinha, tá? Porque eu tô ouvindo uma música que toca naquele filme 50 tons de cinza. Ah, que lindo. Mudanças, inícios, fins, transformação. É isso? Aham. Ai, que bonitinho. Bloquear, afastar, colocar limites. Eu embaralhei bagulho aqui na tua cara. Você viu. Você merece. Você merece. Memórias, passado e preso. Preso ao passado. Preso a memórias. Tudo vai bem. Tudo legal. Segredos, esperteza e planejamento. Segredo, esperteza e planejamento. Eu acho que a câmera não tá pegando direito. Ai, Bianca. É a vida, né? Temos imaturidade, orgulho e ego. Se acabarem, tem o carnaval. Temos beleza, charme, borogodó e tempero. Eu falei isso, né? Que essa pessoa tinha a pegada, né? Borogodó, tempero, charme. Beleza. Alguém aqui tem o dom do ensinamento. O dom de ensinar. É muito bom ensinando alguma coisa. Temos dom. Eu falei isso, não falei? Dom, talento. Algo que vem da alma. Alguém aqui tem nome duplo. E pra finalizar, a gente tem vidência, clara evidência e mediunidade auditiva. Alguém aqui tem algum tipo de dom mediúnico. Que isso, rapaziada? Que jogo foi esse? Nossa, tô até cansada, gente. Enfim, esse foi o jogo. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês saibam, né? Escolher o caminho de vocês, porque aqui vocês têm escolha. Vocês têm escolha de ir embora ou de ficar. Que vocês tenham sabedoria pra fazer a escolha que seja melhor pra vocês, né? Minha escolha perfeita. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 3, que é o R vermelho. Vamos lá pra tiragem. Vamos ver como essa pessoa tá se sentindo depois do afastamento de vocês. Tem alguém aqui que fala gíria? Fala com gíria ou fala gíria? Eu tô ouvindo alguém falando assim, é o trem. Vamos lá, né? Como é que essa pessoa tá se sentindo depois desse afastamento? Mostra pra mim, baralho. Como essa pessoa tá se sentindo depois do... Ok. Como essa pessoa tá se sentindo depois do afastamento? O pessoal não tá querendo revelar muito não, né? Ó, as cartas tudo caindo de cabeça pra baixo. Só porque eu falei. O pessoal tá sofrendo, né, gente? Aquele sofrimento básico. Aquele sofrimento de fim de algo, sabe? Aquele sentimento nostálgico e ruim, mas também com uma certa gota de gratidão quando algo finaliza. Aqui tem um sofrimento. Sofrimento. Ó. Ai, que bonitinho. Ai, que cor de latinha. Tá. Aqui a gente tem uma pessoa que tá tentando reconstruir ou recuperar um relacionamento perdido. A gente pode ter tido traição, tá? Se alguém queria confirmar aqui, teve sim algum tipo de traição. Eu tô ouvindo alguém falando, trocar mensagens com outra pessoa também é traição. Não sei pra quem que é isso aqui. Pode ser amizade também, né? É, você confiava muito na pessoa e aí percebeu que a pessoa tava sendo falsa ou falsa com você. Gente, aqui eu tô vendo bastante sofrimento porque a gente tem o navio que é o 10 de espadas. A pessoa tá muito decepcionada, tá? Tem uma sensação de tá muito decepcionado ou decepcionada com você ou com as atitudes que teve. E aqui, é claro, a gente tem aquilo de querer reconstruir algo que acabou. É, recomeçar. Trazer a solução pra um relacionamento, pra uma parceria, né? Trazer uma solução pra uma amizade que se afastou ou pra um relacionamento que acabou. Aqui a gente tem alguém que tá querendo levantar a bandeira branca. Eu acabei de ver a lagoa, a lagoa Rodrigo de Freitas. Não sei por que que eu vi, não. Tem alguma coisa com o clube. Não entendi. Não entendi. Eu tô vendo o clube Monte Líbano, não entendi por quê. Enfim. Aleatório. Vamos lá. Mostra pra mim. Mostra pra mim como essa pessoa tá se sentindo após esse término, esse afastamento. Tem alguma coisa com te ver ou saber a notícia de você e ficar com o coração acelerado. Ai, que por isso. Ei. Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Aham. Olha só. Essa pessoa pode tentar voltar pra sua vida, ó. Como é que a pessoa te enxerga? A pessoa querendo ter vitória com você, né? A pessoa pode tentar voltar pra sua vida tendo uma outra pessoa, tá? Pode ter iniciado uma coisa nova na vida amorosa. Se a gente tá falando de amor. A pessoa pode querer voltar pra sua vida. A pessoa pode querer voltar pra sua vida num momento que está iniciando algo com uma outra pessoa. Ou que tem mais alguém no jogo. Aqui, essa pessoa não está sozinha ou sozinha. Eu vi esse R vermelho e eu pensei na equipe Rocket do Pokémon. Sabe? Tem a Jess, o Jess, sei lá, a Jess. Aqueles dois que tem, um tem o cabelo roxo, outro tem o cabelo vermelho. Eles são um casal de namorados, não são? Pra mim são um casal. Não entendi por que eu vi esse casal da equipe Rocket. Mas enfim, se fizer sentido pra alguém eu vou ficar feliz. O ponto é que eu tô vendo alguém que nesse meio tempo em que mesmo se sentindo culpado, culpada ou remoendo, chorando pelo leite derramado é aquilo de eu tô parado, mas eu não tô morta. Aquilo de, sabe? Eu não estou morta, eu ainda estou vivendo, eu ainda estou no jogo. Então por mais que a pessoa estivesse sofrendo longe de você, a pessoa ainda assim estava tentando se divertir. Vivendo a vida de solteiro. Pra quem é relacionamento, né? Pra quem não é relacionamento, essa pessoa pode voltar muito dócil, comendo pelas beiradas, com desculpas. Eu tô vendo pedido de desculpa aqui, tá? Mas eu tô vendo um pedido de desculpa com... É uma desculpa pra terminar com essa situação. Não uma desculpa por... Eu tô tomando responsabilidade pelo que fiz, pelo que eu falei. É tipo, pra acabar com esse mal... Com essa situação ruim, com esse desentendimento, eu vou pedir desculpa. Aqui a gente tem uma pessoa se sentindo muito sozinha, tá? Uma pessoa que mesmo procurando por outras pessoas, ou estando no meio de outras pessoas, se sente muito só. Sente que não pode contar com ninguém. Aqui eu tô ouvindo, essa pessoa vai te procurar de uma maneira torta, mas é o melhor que a pessoa pode fazer. Tipo, a intenção da pessoa pode não ser a mais genuína e pura, mas não tem nada de ruim nessa intenção. É tipo, é uma maneira torta, mas pelo menos encontrou uma maneira. Essa pessoa enxerga você como alguém muito importante, independente se você é homem ou mulher. A pessoa pode se sentir muito querida ou querida, cuidado, cuidada por você. A pessoa vê muito valor em você. Se é alguém que é só seu amigo, essa pessoa acha que você é o melhor amigo possível, a melhor amiga possível. Se a gente tá falando de um casal, de um relacionamento amoroso, essa pessoa pode achar que você é a pessoa perfeita, a pessoa correta pra construir algo. E se a família, essa pessoa vê você como alguém muito importante, um integrante muito importante da família dessa pessoa. Alguém com quem essa pessoa pode contar a todo momento. Eu tô ouvindo a música Nilo, Nile, da Beyoncé. Ela fala, Eu tenho o rio Nilo correndo pelas minhas veias. Olha pro meu cabelo natural, eu sou tão exótica. Não entendi por que eu ouvi Nile. Vocês são exóticos? Vocês têm uma beleza exótica diferente? Tem alguém aqui em negação. Porque no final dessa música ela fala, I'm in denial, dependenial. Eu estou no Nilo. É uma brincadeira, um trocadilho que ela faz com Nilo e negação, né? Nile e denial. Denial é negar. Alguém tem... Está em negação com alguma coisa, não quer aceitar alguma coisa? E tem alguma pessoa aqui que aparenta ser mais jovem do que é. E é por causa dos... Das suas raízes, tá? De tipo... É... Sei lá. As pessoas na sua família podem parecer mais novas do que são, ou as pessoas da família dessa pessoa podem ser mais... Podem parecer mais novas, ou... Sei lá. Tem alguma coisa aqui com... Não aparentar ter a idade que tem. E alguém aqui, obviamente, pode usar o cabelo natural, né? Ou pode ser natural. Ter o corpo natural. Independente de quem vocês sejam, homem ou mulher, vocês são vistos com muito apreço pelas pessoas... Por essa pessoa aqui em específico. Vocês são vistos como alguém importante, alguém que vale a pena lutar, correr atrás. Alguém que valeria a pena... É... Fingir que a culpa é dele ou dela. Tem alguma coisa assim de... Vale a pena eu levar a culpa nessa situação porque... A vontade de ter essa pessoa na minha vida é maior do que o meu orgulho. Não, 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 depende, não. E aí... Não, não, depende, não. Caraca! Seis de copas. Seis de copas, seis de paus. Essa pessoa quer te reconquistar, tá? A pessoa podia estar agindo de uma forma... Como é que eu vou explicar? A pessoa podia estar fingindo que não ia tomar nenhuma atitude. Ou se colocando numa posição de vítima. Eu tô vendo alguém saindo dessa mentalidade de vítima. E se desprendendo de qualquer coisa que esteja impedindo essa pessoa de vir até você. E pedir de fato as desculpas. E ter uma vitória nessa situação. Essa pessoa aqui quer uma renovação, tá? Diferente dos outros dois montinhos. É uma renovação genuína. Eu vejo que é uma renovação sincera. A pessoa pode voltar pelos motivos errados. Mas ainda assim é uma pessoa que tem muito amor por você. Muito apego. Se é uma situação de relacionamento. A pessoa também tem muita atração por você. E tem alguma coisa com se sentir curado ou curada perto de você. Você passa a sensação de estabilidade, de cura, de nutrição e de conforto pra essa pessoa. Você tem um cheiro específico. Eu não sei explicar que cheiro é esse. Eu tô sentindo cheiro de hidratante. Ou é hidratante ou é o cheiro da sua pele mesmo. Você é hidratante, sem nada. Você tem um cheiro muito específico. E essa pessoa sempre lembra do seu cheiro. É alguma coisa com se banhar no leite. Eu não entendi o que que é. A pessoa tá com medo, gente. A pessoa tá com medo de vir falar com vocês. E vocês não darem valor pra essa pessoa. Ou virar as costas, ó. A pessoa tá com medo de vir oferecer desculpas. Pedir desculpas. E se essa pessoa vier, vão ser desculpas sinceras. Pode ser por um motivo que você não queira, né? Como é que eu vou explicar isso? A pessoa pode voltar a falar com você por um motivo aleatório. Mas se a pessoa pedir desculpa pra você, vai ser desculpa do fundo do coração. Vai ser sincero. Vai ser verdadeiro. Essa pessoa tá te vigiando pra saber qual vai ser o melhor momento de chegar em você, tá? A pessoa tá vigiando... Pode estar perguntando de você pra outras pessoas. Ou pode estar vendo o seu comportamento, tá? Tem alguma coisa com estudar o seu comportamento pra saber qual é a melhor hora de reaparecer. Eu tô vendo... Como é que é o nome desse jogador? Eu tô vendo um jogador que quando ele pula, ele faz tipo um vapo. Tipo o Gabigol, tipo o Cristiano Ronaldo, que faz um negócio assim, ó. E eu tô vendo a pessoa pulando no meio do campo assim e reaparecendo. Tipo, ah, voltei. Entendeu? Alguém que tá esperando o momento perfeito pra voltar. Talvez seja durante as festas de fim de ano, tá? Pra algumas pessoas. Isso se esse vídeo já não estiver saindo nessa época, né? Um período de festa. Alguém aqui é português, né? Essa pessoa nem dormir de noite consegue, gente. A pessoa fica se imaginando, é tipo, relembrando da situação. Relembrando o que falou, o que fez, o que escolheu. E aqui também tem aquilo de ficar remoendo, né? As dores. Além de remoer as dores, tem insônia porque fica pensando demais em você. No que você tá fazendo, com quem você tá. Se voltar, vai ser bem recebida ou bem recebido. Aquela dúvida, né? Eu volto ou não volto? Eu faço isso ou eu não faço? E tem uma idealização aqui muito grande de como vai ser essa reconexão. Como vai ser no momento que vocês voltarem a se falar, né? No momento em que... Olha só, pra algumas pessoas aqui... Não é pra todo mundo, preste atenção. Pra algumas pessoas aqui, a pessoa pode tentar voltar pra sua vida te oferecendo uma estabilidade, tá? Te oferecendo um compromisso sério. Se vocês namoravam, é um passo à frente. Se não namoravam, é um namoro. Aqui a gente também pode ter casos de pessoas que não sabiam bem o que queriam ou que não queriam ter um compromisso. Pessoas que não tinham certeza se queriam um compromisso ou se queriam só curtir. E aí quando você meteu o pé, a pessoa percebeu que queria algo a mais? Eu tô ouvindo alguém dizendo, foi necessário. Você e essa pessoa podiam ter muitos planos juntos. Não é pra todo mundo. Eu tô vendo pessoas que faziam planos juntos ou que compartilhavam sonhos. O papo. O bobo. Paciência. Vocês podem ter se afastado dessa pessoa há bastante tempo atrás? Tem uma situação aqui de estar cansado ou cansada desse afastamento. Porque tem algo aqui que foi há muito tempo atrás. E tem alguém que tá tipo, tá? Eu não aguento mais essa distância. Não aguento mais essa bobagem, essa bobeira. Porque eu tô vendo aqui que isso pode ter acabado por pura infantilidade, tá? Por uma bobagem, ó. O bobo, a página de copas. Por uma infantilidade. Eu tô ouvindo alguém falando assim, a gente já ficou longe demais. A gente ficou longe por tempo demais, por uma coisa muito boba. Eu não quero mais que isso continue acontecendo. Como é que eu explico isso? Eu não quero mais ficar longe de você. A gente já ficou tempo demais separado por uma coisa muito pequena, muito boba. Eu tô vendo um ponto turístico. Especificamente eu tô vendo o pão de açúcar. Ou a praia da urca. Eu não tô entendendo porque eu tô vendo isso. O forasteiro. O que deu um start nessa pessoa... Essa pessoa teve um clique, tá? Pra essa pessoa depois desse tempo todo querer fazer as pazes, querer voltar. É porque essa pessoa pode estar vendo... Pode estar sentindo que... Tá sendo deixado de fora da festa. A pessoa pode estar achando que você tá vivendo um momento muito bom, um período muito bom. Ou a pessoa pode estar vendo, sei lá, você desaprochar. Tem alguma coisa com florescer aqui. Ou estar num... Sabe quando amanhece o dia, eu tô vendo a pessoa te olhando com essa sensação de... Como se você estivesse amanhecendo. Alguma coisa em você tá mudando, tá florescendo. Tá amanhecendo, né? Pela milésima vez que eu falei amanhecendo. Tá amanhecendo. E aí essa pessoa tá tipo... Tá, eu quero voltar. Eu preciso deixar o meu orgulho de lado. Eu preciso parar de me fazer de vítima. E eu preciso encarar a situação. Essa pessoa aqui... Eu vejo alguém que pode sim, a pessoa pode sim agir com certa imaturidade. Mas pra essa pessoa tomar esse passo, a pessoa precisa ter amadurecido um pouquinho. Vocês concordam? Então aqui eu vejo um quê de amadurecimento. A pessoa... Quando vocês estavam nessa situação aqui, a pessoa era mais imatura. E aí depois disso aqui, a pessoa mudou o jeito dela de ver e deu uma amadurecida. Até porque aqui eu tô vendo casos que não são recentes. Pra algumas pessoas podem ser, mas eu tô vendo casos de muito tempo. Alguém tá com preguiça dessa situação? Tô sentindo uma preguiça. Das duas, uma. Alguém tá com preguiça dessa situação? Ou tem um terceiro elemento aqui tentando fazer de tudo pra essa situação não fluir, não andar? Bianca, podemos ter alguém fazendo magia? Olha... Eu vou arriscar dizer que podemos sim, tá? Eu não vou nem falar que é magia. Eu diria que é a força do pensamento. Porque tudo que a gente pensa tem força. Aqui a gente pode ter uma ocasião de alguém não querendo que vocês voltem. Voltem a ter a conexão que tinham. Eu vi casa de mãe, tá? Eu vi sogra, vi mãe, vi... Uma mulher de meia idade. Uma mulher vovoqueira. Eu tô vendo uma senhora de cabelo bem curtinho. Tem alguma coisa aqui com alguém que acha que sabe o que é melhor pra você. Rei de ouros. Aqui a gente também tem o caso de ou você ou essa pessoa. Olha, que lindo! Rei e a rainha de ouros. Que isso, rapaziada? Que bonito. Gente, essa pessoa amadureceu, tá? Eu tô enrolando aqui porque eu tô ficando mole com essa leitura. Mas essa pessoa amadureceu. Deixando ir. Amistosidade. Aventura. Maturidade! Eu não tô louca. Eu não estou louca. Eu não tô louca. Nossa. Que bonito, cara. Que bonito. Vamos lá. A gente tem um casal aqui, né? O rei e a rainha de ouros. A pessoa sabe do seu valor. Sabe da sua importância. Pra algumas pessoas aqui, a pessoa pode estar vendo a sua vida material fluindo. E tá ficando tipo, ah, eu também quero fazer parte disso. Também quero compartilhar as minhas conquistas. Eu gostaria que essa pessoa estivesse aqui vendo as minhas conquistas. Eu gostaria de estar na vida dessa pessoa, vendo o que essa pessoa tá conquistando. A gente tem também o que de, no passado, ficar te esperando. A pessoa ficar acomodada, acomodado ou acomodada, esperando você pedir desculpa. Esperando você vir e dizer que estava errado ou errada ou que tinha se arrependido, tá? Alguém aqui é crente ou cresceu na igreja. Tem alguma coisa aqui com fazer o que é certo ou achar que apenas certas coisas são... Hã? Como é que eu vou explicar? Tem alguma coisa com... Não é bem isso. Como é que eu vou explicar isso, cara? Uma pessoa se portar de forma X, porque essa forma X é o esperado, é o certo. Alguém aqui trabalha num comércio muito grande, tá? Numa loja que é ou uma loja famosa de comércio, ou numa loja que é muito grande. Essa pessoa sonha muito com vocês, gente. Sonha muito... Eu tô vendo pessoas que se... Como é que fala isso? Imás? Imás? O que é isso que eu tô sentindo? Tô sentindo o gosto de mucilom? Ou é... É farinha láctea? É o quê? Nesquik? Eu não sei. Alguma coisa de criança. Mucilom. Cremogema. Alguma coisa assim. Tá. Essa pessoa aqui amadureceu, né? Amadureceu não só a forma de enxergar essa situação, mas os sentimentos também. Ok? A pessoa percebe, e na verdade no momento a pessoa tá achando que você é a pessoa da vida dele ou dela. Se não é algo amoroso, a pessoa sabe que você é a melhor pessoa pra estar por perto, pra confiar. A pessoa sabe que você é confiável e a pessoa gostaria que você estivesse de novo na vida dele ou dela. Alguém aqui trabalha apontando dinheiro. Tem alguma coisa com dança? Alguém faz algum tipo de dança? Porque eu tô ouvindo Dance For You. Você já dançou pra essa pessoa? Ou vocês faziam aula de dança juntos? Não entendi. Essa tiragem tá meio... Eu não sei se sou eu que tô mole porque eu tô sentindo uma energia esquisita, ou se é a tiragem que tá meio sem pé nem cabeça. Aqui se vocês são um casal é só pra correr pro abraço, né? Se você quer essa pessoa de volta na sua vida, eu tô vendo alguém que tá cansado de assistir a sua vida pela porta, pela janela. É uma pessoa que gostaria de estar dentro. Você pode ter bloqueado essa pessoa, ou se essa pessoa te bloqueou, a pessoa está pensando em desbloquear, tá? Se você bloqueou, a partir do momento em que você desbloquear a pessoa, eu tô vendo a pessoa vindo falar com você. Que bonitinho. Gente, essa pessoa gosta de vocês de verdade, tá? Eu tô ouvindo aquela música do Claudinho Buchecha. Olha, eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Paciência, né? Ok. Alguém aqui é muito bonito. Essa pessoa pode te achar muito bonito, ou bonita, esteticamente, tá? Tem alguma coisa com achar o seu corpo muito bonito. Ou você acha o corpo dessa pessoa muito bonito. Tem o que é de... Eu não acho isso. Eu tô vendo alguém falando que não acha o corpo bonito, e a outra pessoa falando... Nossa, mas você é maravilhoso, você é maravilhosa. Se essa pessoa tava metendo louco, cheia de contatinho, ou, sabe? Não querendo escolher uma opção, depois que... O barraco desabou aqui, depois que vocês se afastaram, a pessoa meio que percebeu que precisava escolher, e que a opção certa seria você. Essa pessoa... Eu não vejo essa pessoa mais com contatinhos, não, tá? Se a pessoa tinha, deixou de lado. Por quê? Porque a pessoa tá apaixonada. A pessoa tá sentindo. E se não é caso de contatinho... Eu tô vendo que essa pessoa pode ter outros amigos, outras pessoas ao redor, mas nenhuma dessas outras pessoas ao redor, a relação é tão boa e flui tão bem quanto com você. Tem algo de não confiar nessas pessoas. E de te... Aham, eu esqueci de falar isso. De te comparar o tempo inteiro com as outras opções ou com as outras pessoas ao redor. Tipo, ai, fulano faz isso, mas ciclona jamais faria isso comigo. Sabe? Tem alguma coisa com volta às aulas? Não entendi. Ai, que bonitinho. Caíram duas, né? Almas gêmeas. Ó, soulmate. Carne e unha. Alma gêmea. Mas é assim mesmo? Essas relações de alma gêmea são muito complicadas. E na maioria das vezes tem esse afastamento, né? Por um longo período. Pra depois se reunirem e aí conseguirem caminhar tudo direitinho. Gente, essa pessoa te compara com todo mundo. Tem alguma coisa com... Tá, você é legal, mas você não é a fulana. Você é legal, mas você não é o fulano. É bom? É bom. Mas não é tão bom quanto você que tá me assistindo. Você viu? A borboleta. Se você não desbloquear essa pessoa, não vai ter como essa pessoa tomar o primeiro passo. Pense nisso. E se a pessoa te bloqueou, a pessoa vai desbloquear. Separação, aham. Relacionamento cármico. Eu vou até deixar isso aqui, ó. Tem eu, gancho de você. E eu vou deixar essas duas que caíram aqui. Vamos lá. Alguém aqui surta. Tipo, não sei porque eu tô falando isso, mas eu tô falando. Vamos lá. Temos chaves no anel. Então, isso fala sobre ter muitas opções. Como a carta está de cabeça pra baixo, eu acredito que a pessoa tinha muitas opções. E aí a pessoa chegou à conclusão de que não era isso que queria. Que as opções que tinha disponível não era você. E aí começava a comparar todas as outras opções com você. A gente tem almas gêmeas. Contrato de alma, parceria. Acordo e... É isso. Ah, tá. Conexão de alma. Temos a borboleta. Relacionamento progredindo. Nova fase. Curando a criança interior. Temos separação. Tristeza. Sentindo sua falta. Pensando sobre você. Incerto do futuro. Incerto, incerta do futuro. E aquele... Sabe aquela sensação de sofrimento? Sabe o que eu vi? Eu vi o... Caralho, como é que eu mandei esse bicho? Então aquele bicho do Star Wars que ele é todo peludo? Caraca, esqueci o nome dele. Aquele bicho que... Chewbacca. Eu vi o Chewbacca sofrendo. O Chewbacca chorando. Sabe quando o Han Solo morre e aí o Chewbacca fica tipo... Eu tô vendo... Eu tô vendo uma pessoa assim. Desculpa, gente. Desculpa. A gente tem karmic relationship. Que é relacionamento kármico. Se sentindo engatilhado. Engatilhada. Ressentimento. Remoendo coisas, né? Lições. Deixando ir. E ainda assim te amando. E temos eu gosto de você. Alguém gosta de você. Romance está florescendo. Flerte divertido. E querendo um encontro. Então é isso, gente. Calma aí, calma aí. Aí aqui no final, como eu falei. Essa pessoa pode voltar pra sua vida te oferecendo alguma coisa. Se não é algo de relacionamento sério, pode ser voltando com algum tipo de presente, tá? Algum presente pra te dar. Eu tô vendo nitidamente uma coisa física. Enfim. Aqui a gente tem anel de relacionamento. Relacionamento, parceria, cometimento, eternidade, se sentir completo e união. E aqui do lado a gente tem palm tree. Palm tree é tipo coqueiro. Estabilidade, segurança, permanência, crescimento, permanecer e flexibilidade. Tô falando, se essa pessoa voltar, não vai voltar pra brincadeira. Acho que de todos os pontinhos, esse aqui é o menos pior, né? É o melhor, na verdade. Essa pessoa tem sentimento por você, sofreu bastante de ficar longe de você, quer... Como é que fala isso? A pessoa quer encontrar uma solução pro que vocês tinham. E pra algumas pessoas, se é relacionamento amoroso, a solução que essa pessoa quer colocar aqui é ter um relacionamento sério, te oferecer algo sério. A gente tem alguém aqui que te comparava a todo momento com outras pessoas e alguém que nunca deixou de se sentir apaixonado por você, ou apaixonada. E tem algo com sentir que a sua presença cura essa pessoa. Comparar você com outras pessoas. Pensar, pô, fulano é um amigo legal, é um parceiro legal, mas não tá no mesmo nível que ciclano, entendeu? Tem algo aqui de ficar te vendo de longe, vendo as suas conquistas de longe, vendo você crescer, você florescer, mudar, e não poder fazer nada, não poder fazer parte disso. E aí se sentir meio que deixado de lado, sabe? Deixado de fora da festa, barrado na festa, barrados na Disney. Enfim. Tem um sofrimento, sim, pra dar e vender. A pessoa sofreu bastante. Ah, Bianca, a pessoa comeu o pão que te amabaçou? Comeu. A pessoa tinha outra, Bianca? Podemos dizer que sim. Nesse meio tempo em que tava sem você, a pessoa não estava completamente sozinha ou sozinha, mas se tinha alguém, comparava a você o tempo inteiro. Disparação, se vocês não acharem que eu tô mentindo. Comparava a pessoa a vocês o tempo inteiro. E era algo meramente sexual. Se não é relacionamento, a gente tá falando de alguém que não consegue confiar em outras pessoas. E alguém que acha que a sua amizade é melhor, que o seu jeito de ser amigo, ou o seu jeito de ser família, é melhor do que o de outras pessoas. Você é uma pessoa que nutre as pessoas, que protege, que cuida. E essa pessoa não se sentia nem protegido, nem cuidado, nem amado por quem tava ao redor. Aqui tem, mais uma vez eu vou falar, porque eu acho que eu esqueci, né? Tem a sensação de se sentir deslocado ou deslocada. Um ET. Se sentir sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Ou não. Tem aquela sensação de sentir que está só. Essa pessoa sofreu bastante, tá? Porque a gente tem a cruz e tem o 10 de espadas ali. E tem aquele sofrimento de pensar, poxa, essa pessoa tem uma conexão tão especial com essa pessoa. Eu queria tanto que essa pessoa ainda estivesse na minha vida. Alguém pode estar ouvindo uns zumbidos no ouvido, né? Tem alguma coisa com Shiva? Shiva? Não sei pra quem é. Shiva? Mais alguma coisa que a gente tenha pra falar aqui, pra complementar? Essa pessoa pode estar passando por um período de abundância financeira na vida, tá? Ou você ou essa pessoa, ou as duas pessoas ao mesmo tempo. Essa pessoa gostaria de compartilhar com você as notícias. Sim, essa pessoa se sente muito atraído ou atraída por você, tá? Muita beleza. Essa pessoa te acha muito bonita. Vocês fazem um casal bonito, na verdade. E mais uma vez, ó. Saiu o rei e a rainha de ouros. Quando essa pessoa voltar, essa pessoa não vai voltar pra brincadeira. Não vai voltar pra te fazer perder tempo. Mais uma vez, a pessoa pode voltar com uma desculpa esfarrapada, né? Você pode achar que é uma desculpa esfarrapada ou voltar pelos motivos errados. Mas é genuíno. O que a pessoa sente por você é verdadeiro e genuíno. A pessoa só é meio torta aqui, né? Pra comunicar as coisas ou pra tomar atitudes. É uma pessoa meio... Meio tortinha. Mas, pô, quem não é, né? O que importa é que eu vejo essa pessoa aqui como alguém de bom coração. Alguém de bom coração e boas intenções, mas na hora de colocar os planos em prática, a pessoa, às vezes, enfia os pés pelas mãos. Às vezes, é leviano, leviano. A gente não gosta de estrogonofe. E aí? A estrelinha aqui, ó. Vou deixar ela bem aqui. Estrela da Conexão de Alma, né, gente? Eu tô vendo que a fase kármica desse relacionamento já passou. E essa... Ó, mais uma vez eu vou falar, uma vez eu vou falar de novo. Falei uma vez, eu vou falar de novo. Essa pessoa nunca deixou de gostar de você. Eu tô vendo um sentimento... É... Eu ouvi a palavra energia renovável. O sentimento, ele renova mais forte, mas ele não termina. Deixa a câmera. Opa, caiu um bagulho aqui no chão, peraí. Ai, meu Deus do céu. Ai, minhas costas. Alguém aqui tem a voz muito inesquecível. Ou tem uma voz... É... Isso aqui não chama atenção. Tem a voz grossa, uma voz forte, uma voz, sabe? Que é difícil de esquecer. Não precisa ser voz só de homem, não, tá? Pode ser voz de mulher. Uma voz que é bonita, que é marcante. Esse aqui também. Eu ouvi a palavra inquietude na cabeça. Alguém aqui pode, recentemente, ter feito alguma coisa relacionada à astrologia? Ou alguém entende de astrologia? Alguém sabe ler mapa? Não entendi. Tem algo com a astrologia. Pô, eu me senti tão mole no início dessa leitura. Agora tá melhorando, mas eu me senti tão mole. Meu Deus do céu. Gente, toma cuidado, hein? Vocês podem estar levando uns maus olhados aí, tá? Tanto de família, quanto de amizade, quanto sei lá. Cuidado aí, tá? Nossa, eu me senti tão mole. Parece que tinham me botado quebranto. O que que é isso? Você, porra, vira criança de novo. Não tô sabendo. Se eu voltar na... Se você voltar no vídeo, você vai ver até que eu tô falando meia lerda. E eu não comi nada, tá? Não é porque eu comi uma feijoada, não. Temos emergir. Emergir é quando você volta, né? Você tá afundando e aí você volta. Você tem um respirinho. Pode ser, né? A pessoa com essa sensação de que tava afundando, que tava... Que não tinha jeito. E aí voltando. Emergindo. Voltando pra superfície. Se a gente tem emergir, a gente tem água. E se a gente tem água, a gente tem bastante sentimento. E se é um sentimento a ponto de afogar pra você precisar emergir... Porque é muito sentimento, né, gente? Temos loop. Essa situação podia estar num ciclo infinito. Eu tô ouvindo ciclo infinito de maus entendidos. A gente tem alguém aqui que essa situação é muito antiga, muito velha, tá? É uma situação, sabe? Da época do ronca. A gente tem honestidade. O que eu estou ouvindo é que você precisa ser honesto ou honesta consigo mesma. Você quer essa situação de volta? Se você quer, porque você não se permite. E se você não quer, porque você não é honesto com essa pessoa, você não é direto. Ou direta. Temos fome. Nossa, essa fome aqui saiu nos três montinhos. Eu tô vendo que é fome de estar perto de você. Não é fome de poder ou fome de qualquer outra coisa. É fome de te amar. Bonito. Temos bounce. Bounce vocês sabem, né? Vocês daqui do canal já sabem o que que é. Bounce é quando te jogam no chão, mas você quica. Te jogam no chão, mas você se reergue. Você não fica lá deitado, não fica lá parado. Tem alguém que se chama Carolina. Ou tem uma pessoa que tem a pele muito branca. Tô vendo alguém que tem a pele branca que nem leite. Temos bother. Incomodar. Incômodo. Eu envio um vulto. Temos incomodar. Incômodo. Não entendi a pessoa que tá te incomodando. Você tava incomodando a pessoa. Temos musical. Musical. A gente pode estar falando de uma pessoa que é muito ligada às artes, especialmente à música, né? Temos batalha. Alguém lutando contra os próprios sentimentos. Ou alguém vendo o amor ou um campo de batalha. Ah, porque eu tenho que agir assim, eu tenho que agir assado. Isso faz sentido aqui, porque eu tô vendo alguém pensando, tá? Isso aconteceu. Então agora eu vou esperar essa pessoa fazer um movimento. Ou eu vou esperar essa pessoa fazer isso, fazer aquilo. Como se fosse um jogo. E não a vida, sabe? Não o amor. Batalha, viu? O amor como um campo de batalha. Temos abandono. Alguém abandonou alguém ou alguém já foi abandonado e tem traumas em relação a um abandono. Alguém trabalha com alguma coisa que emite muito calor. Alguma máquina que é quente ou alguma coisa que tem calor, sabe? Temos individual. A gente tinha uma pessoa que podia ser individualista quando era mais novo, mais nova. Uma pessoa que era mais imatura. Pensava só em si mesmo. Não agia. Não pensava nas consequências das ações que tinha isso. Uma pessoa inconsequente e individualista. Temos manage. Manage. Manage é gerenciar, manejar. A pessoa que está querendo ter um jogo de cintura certeiro com você. Alguém que está tipo, eu vou calcular certinho o que eu vou falar, quando eu vou fazer essa aproximação, como eu vou fazer essa aproximação, porque eu quero que dê tudo certo. Tem alguma coisa com o sábado, tá? Ou vocês se viam muito aos sábados, ou vocês ficavam muito próximos aos sábados. Ou você viu essa pessoa sábado? Ou se a pessoa vai vir falar com você no sábado? Não sei. Tem alguma coisa com o sábado. Temos memória. Memória. Gente. Não tem como você apagar um sentimento. O seu coração, ele é como um HD. É como o seu cérebro. O seu cérebro não esquece quando vai ser amado. O seu coração também não. Não tem como apagar. Você pode não querer ver, não dar atenção pra isso. Mas a sua memória vai estar sempre lá, vai estar sempre viva. Vai sempre existir. Não tem como apagar a memória. Eu tô pensando naquele filme do... Ai, eu esqueci o nome desse filme. É um filme que tem a Kate Winslet e o Jim Carrey. O Jim Carrey quer apagar as memórias do namoro que ele teve, é isso? Eu esqueci. Memória. Lembranças de... Ai, esqueci o nome desse filme, gente. Se vocês souberem, deixa aí embaixo. Tem alguma coisa com esse filme? Tem alguma coisa com querer apagar tudo que viveu com essa pessoa? Mas não é possível. O cérebro não esquece e o coração muito menos. A gente tem alcançar, conquista. Essa pessoa pode estar conquistando algo na vida ou pode estar vendo que você está conquistando algo na vida. E se essa pessoa está conquistando algo, a pessoa vai querer dividir com você. Ou a pessoa já quer, né? Já quer dividir isso com você, mas sente que não pode porque está... Como eu disse, está barrado. A pessoa está barrada na Disney. E tem alguma coisa com... Se a pessoa te encontrar, quando vocês forem sentar para conversar, essa pessoa vai ter muito para falar, a ponto da língua de vocês ficarem cansada. Tipo, vocês vão ter muito o que falar. Não estou nem vendo a língua cansada por conta de beijo, por conta de abraço. Amarço, abraço, beijo, coisa física. Estou vendo a língua cansada por querer se explicar, querer mostrar. Tipo, você não me entendeu aqui. Olha esse ponto aqui. Eu estava pensando assim. Eu estava vendo as coisas dessa forma. Tem muitos pingos no izis para acontecer, entendeu? Temos Darling. Alguém usa shampoo Darling? Estou brincando, tá, gente? Ou essa pessoa tinha um apelido carinhoso para você. Darling é querido, querida. Ou pode ser, só que a pessoa tem um carinho muito grande por você. Você é uma pessoa muito querida. Ainda assim, mesmo depois desse afastamento, você continua, sempre foi e sempre vai ser muito querido e muito querida para essa pessoa. Temos de negativo. Negative. Essa pessoa pode ser meio pessimista. Pode ver o copo sempre... Ao invés de ver o copo meio cheio, ou ver o copo quase vazio, é assim que fala? Tem alguma coisa com... Ser pessimista. Ou tem uma pessoa ao redor de vocês que é um pouco pessimista em relação a essa situação. Eu estou vendo uma mãe, tá? Em específico, eu estou vendo uma mãe. A mãe de alguém fazendo a cabeça de uma pessoa. Tipo, você não pode confiar nessa pessoa. Você precisa prestar atenção. Tem alguma coisa com pressão. Se sentir pressionada. Temos presente. Se essa pessoa voltar para a sua vida, eu estou vendo alguém te dando um presente, né? Um presente físico. E se não é esse presente, a gente tem aqui o anel de casamento. Eu estou vendo uma pessoa... Gente, alguém aqui tem hiperatividade, tá? Hiperatividade. Como é que fala? Uma pessoa que não para quieta. Eu estou vendo presente de presente físico, né? A gente te dá um presente. E também estou vendo o anel de compromisso. E para outras pessoas, é só uma pessoa que gostaria de voltar a ser presente na sua vida. Pode ser que no presente, nesse momento atual, no momento que você estiver vendo o vídeo, essa história vai estar desenrolando, né? A gente tem que escutar, listem. Quando essa pessoa vier conversar com você, antes de você já ir jogando o seu ponto de vista na pessoa, escuta primeiro. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se explicar. E aí, depois que a pessoa fizer as considerações dela, você vem com a sua listinha e ó, pá, pá, pá. Ó, eu não gostei disso aqui, isso aqui também. Que palhaçada foi essa? O que foi isso aqui, isso aqui e aquilo outro? Deixa a pessoa falar primeiro. Tem uns peso, é isso? Raid. Raid é peso ou é altura? Ah, tá. Essa pessoa coloca vocês num pedestal, é isso? Vocês estão acima das outras pessoas pra essa pessoa. É impossível não comparar você a outras pessoas, porque você é sempre melhor que as outras pessoas. Temos mensagem. Ai, que delícia. A pessoa vai te mandar uma mensagem. Eu tô vendo alguém se planejando, ó. Fazendo tudo calculadinho. A rede espadas ali. A rede espadas, ele não dá ponto sem nó, né? Ele é o... Sabe quando tem uma guerra? Aí tem a pessoa que calcula tudo. Tipo, os soldados têm que vir por aqui, porque vai ter trincheira aqui, aqui e acolá. É isso que eu tô vendo. É uma pessoa que... Que ela calcula tudo antes de fazer. Pra ter certeza, pra se sentir seguro, na verdade. Temos bloom. Eu falei, tem alguma coisa pra florescer aqui. Ou vocês estão florescendo, né? Vocês estão ficando mais bonitos. Ou a vida de vocês tá fluindo. Ou dessa pessoa também. E aí tem aquele que é de... Eu também quero fazer parte da festa. Eu também quero estar junto com você nesses momentos importantes. Temos cherry. Cherry é cereja. Em inglês, cherry também fala sobre... Ah, tá. A gente tinha esquecido. Em inglês, falar pop the cherry significa que você pode ter perdido a virgindade com a pessoa. Porque pop the cherry é perder a virgindade. Então aqui a gente tem alguém com quem você teve algo há muito tempo atrás, numa adolescência, numa época em que vocês eram imaturos. Tem um que aqui de se sentir muito atraído ou atraída por você. Muita atração sexual, magnetismo, né? E tem cherry de... Ai, gente. Nesse cherry aqui eu só consigo ver coisa sexual, tá? Sendo... Você tendo perdido a virgindade com essa pessoa ou não. Ai, que bonitinho. Tem forever. Pra sempre. Forever and ever. Alguém aqui é fã do Queen que ouviu? Que música é essa? Milionaire. Milionaire White Waltz. A valsa do milionário, gente. Procura aí. Olha a música do Queen. You make me feel like a millionaire. Pra pessoa, você é algo muito precioso. Muito preciosa. Ah, essa pessoa aqui tomou um chá de simoncol bonito, né? A pessoa caiu em si bonito. E pra isso levou tempo. Pra algumas pessoas levou muito tempo. Vamos lá. A gente tem obsessão, fixação e vício. Alguém obcecado aqui, né? Temos número um. O escolhido, a escolhida personagem principal. Por isso que tá sempre te comparando com as outras pessoas. Alguém se chama Mariana. Temos se expor, falar demais, mostrar demais. Nossa, gente. Eu nunca me senti tão mole assim na minha vida. Eu tô exagerando. Mas eu me senti muito mole aqui. Toma um banhozinho de mar, gente. Toma um banhozinho pra recuperar energia. Que isso? Tem alguém, Zeca Pimenteira aí, secando vocês. Que que é isso? Ai, meu Deus. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Porra! Eu tô ficando louca. O que eu falei é astrologia, tarô, terapia holística. Ó, astrologia. Alguém aqui mexe com astrologia, entende de astrologia ou fez alguma coisa voltada à astrologia? Tipo, fez um mapa astral com alguém? Não sei. Alguma coisa aqui com astrologia. O que eu falei? Isso não foi aqui que eu falei de astrologia? Você ficou sabendo que essa pessoa era só uma gêmea por depois fazer algum tipo de mapa? Sei lá. Podemos ter tarólogos e tarólogas aqui, né? Temos vidência. Hum, que delícia. Vidência. Claro e vidência e mediunidade auditiva. Quem são vocês? Nossa, senti um cheiro de perfume bom. Temos paranoia, agonia e ansiedade. Tô ouvindo explode o coração. Explode coração na maior felicidade. Temos solitude, silêncio, análise. Tem alguém que não tá nem aí porque os outros vão pensar. Tem alguma coisa de... Ah, fulano vai falar isso, minha mãe vai falar aquilo, ciclana vai falar aquilo outro. Foda-se, tô nem aí. Temos dom, talento, algo que vem da alma. Alguém tem um nome bem curtinho. Um nome de três letras. Um nome curto só, não precisa ser três letras. Tô vendo um nome curto. A gente tem jogar, competir e desafiar. Isso aqui eu embaralhei que nem minha cara, né? Vê aqui. Intuição forte e afiada. Ô, aqui é um montinho das charólogas. Aqui é um montinho do pessoal que tem mediunidade. Ô, delícia. A gente tem destaque, luz própria e chamar atenção. Tá me vindo a Anitta na cabeça. Eu não sei por quê. Alguém é fã da Anitta? Temos magias, poções e feitiços. Eu não falei isso, que podia ter algum feitiço aqui? Se tem feitiço, eu tô vendo mais a intenção, tá? Tem gente que às vezes tem uma intenção tão forte. Sente tanto na hora de intencionar as coisas que manifesta. Tanto pro bom, quanto pro ruim. Então, né? Já vamos se protegendo aí. Temos genuíno, autêntico e justo. Eu falei, o amor dessa pessoa é genuíno. Genuíno, autêntico e justo. Ai, 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 ai. Temos família, amigos e grupos. Alguém aqui é professor de biologia? Porque eu ouvi... Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente tem conexão com a natureza. Aqui a gente tem uma bruxinha. Fala a verdade. Vocês são bruxinhas, né? Bruxinha, bruxinho. Não é possível. Temos desculpas. Desculpa. Eu falei, a pessoa vai pedir desculpa. Desculpa, confissão e reconectar. Desculpas, confissões e se reconectar. Tem alguma coisa com batismo. Batizado, batismo. Temos cabeça, razão e verdade. Alguém agindo mais com a cabeça, com a razão e com a verdade. Ai, tá. Ó, tem alguém aqui que... Eu tô ouvindo você, cita muito essa pessoa. Saúde. Temos força, poder e cura. Temos... Ai, que delícia, ó. Esse aqui tá conectado. Os três montinhos estão muito conectados. Temos conquista, vitória e merecimento. O Samsung com certeza não vai focar, porque eu sou uma palhaça, mas... O que é esse barulho esquisito, hein? Que porra. E por último, nós temos beleza, magnetismo e atração. Ai, que delícia. Nossa, tá vibrando até a mesa. O que é isso? Enfim, gente. Eu vou ter que parar por aqui, tá fazendo muito barulho. Essa foi a tiragem. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo, que dê tudo certo pra vocês dois. Ou vocês duas. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.